Estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo deputado estadual Jerry Consoli e aprovada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, esta audiência pública tem como objetivo abrir um debate sobre a adoção de medidas adequadas para a recuperação, a manutenção e a fiscalização das barragens além de tratar do cronograma de investimentos para a construção de barragens na região do Alto Vale do Itajaí como as chamadas Três Barragens, localizadas no município de Itaió, Petrolândia e Braço do Trombudo. As Três Barragens estão previstas no último plano de trabalho assinado entre Governo Federal e o Estado de Santa Catarina. Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor o dispositivo de autoridades excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Jerry Consoli. Excelentíssimo senhor deputado estadual Napoleão Bernardes. Excelentíssimo senhor deputado federal Ismael dos Santos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, deputado Jerry Comper. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo. Convidamos também a excelentíssima senhora secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Luiz Armando Schroeder Reis. Coronel Armando. Compõe também o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio do Sul e presidente da Associação e presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, José Eduardo Rotbart. Tomé. Excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Rio do Sul, Carla Fernanda Bastos Miguel. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau e presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu, Mário Hildebrand. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Sul, Eduardo Freitas. Senhora promotora de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Rio do Sul, Caroline Sartori Veloso Martinelli. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, senhor reitor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave, professor Alcir Teixeira. Senhor coronel Renato de Abreu, neste ato representando o presidente do colegiado da Defesa Civil da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Alfredo Anselmo Gomes. Senhor comandante do Comando de Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, coronel Robson Xavier Neves. Convidamos para compor a mesa de autoridades o senhor comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul, tenente-coronel Rafael Fortunato Camilo, neste ato representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Fabiano de Souza. Senhor gerente de licenciamento ambiental e atividades estratégicas do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, Fábio Castanha da Silva. Senhor gestor de Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, aqui de Rio do Sul, senhor André Coelho. Convidamos para também compor esse dispositivo de autoridades o senhor assessor parlamentar Saulo José Elias, neste ato representando a excelentíssima deputada federal, Daniela Reiner. As autoridades, por favor, fiquem à vontade para ocupar seus lugares. Assembleia... A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece, nesta noite, a presença do excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Agronômica, Volney Rodrigues, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Agrolândia, Adilson Sieves, neste ato representando o prefeito José Constante. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito do município de José Boatê, Adair Stolmeyer. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Braço do Trombudo, Nildo Melmast. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Aurora, Tiago Bepler. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Agronômica, Isolete Venturi Cunha. Excelentíssima senhora, perdão, Isolete Venturi Cunha. Muito obrigado pela presença. Convidamos, não, perdão, registramos ainda a presença do senhor vereador do município de Rio do Sul, Eroni Francisco da Silva, senhora vereadora do município de Rio do Sul, Sueli de Oliveira, do senhor vereador aqui do município de Rio do Sul, Moacir Vieira, senhor vereador aqui de Rio do Sul, pastor Tiago Melo. Registramos também a presença do vereador do município de Rio do Sul, Marcos Zanis, senhor vereador do município de Rio do Sul, Nilson Crespi, também do vereador aqui do município vizinho de Lontras, Fabinho. Registramos também o município, vereador do município de Mirim Doce, Felipe Ramos, do senhor vereador do município de Rio do Sul, Adilson Bonfante, senhora vereadora do município de Trombudo Central, Rosiane Adame, senhor vereador do município de Rio do Sul, Silvio dos Santos, obrigado também a presença do senhor vereador do município de Rio do Oeste, Silvinho, da senhora vereadora do município de Rio do Oeste, Marta Ronchi, senhor vereador do município de Laurentino, Roberto Carlos Bonese. Ainda registramos a presença do senhor diretor-geral, Marino Luiz Eikaufer, neste ato representando o reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, Dilmar Barreta, senhor presidente do Conselho do Desenvolvimento Econômico de Rio do Sul, Codensu, Eduardo Schroeder. Registramos também a presença do senhor comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar do município de Rio do Sul, Tenente Coronel Anderson Melo Maia, o qual convidamos também, por favor, para fazer parte do dispositivo de autoridades. Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar do município de Rio do Sul, Coronel Anderson Melo Maia. Registramos também a presença do senhor comandante do Corpo de Bombeiros do município de Itaió, capitão Leonardo Felipe Ardigó da Silva, senhora diretora da Câmara dos Dirigentes Logistas de Rio do Sul, Viviane Silveira Betti, senhor presidente da Associação dos Atingidos da Barragem de Braço do Trombudo, Rolf Rueder. Senhor Marco Aurélio de Marque, neste ato representando o coordenador da Câmara Técnica de Prevenção de Desastres Naturais do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Rio do Sul, senhor Aldo Kastner. Ainda registramos a presença do senhor diretor executivo do Fórum Permanente de Soluções das Cheias do Alto Vale do Itajaí, Ricardo Paeter. Senhor presidente do Sindicato dos Leiloeiros Públicos Oficiais do Estado de Santa Catarina, Júlio Ramos Luz. Senhor gerente regional da Selesc, Manuel Arizoli Pereira. Ainda a Assembleia Legislativa agradece e registra a presença do senhor assessor parlamentar, Eloir Dedonati, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor senador da República, Jorge Seife. Ainda do assessor parlamentar, Elton Heitor Bini, neste ato representando o gabinete da deputada federal, Júlia Zanatta. Senhor secretário parlamentar, Glauco Roland Kuh, neste ato representando o gabinete do deputado federal, Jorge Guetem. Senhor assessor parlamentar, Jefferson Alexandre Vieira, neste ato representando o gabinete do deputado estadual, Oscar Gutz. Assessor parlamentar, Maiko Meneghelli, representando neste ato prefeito do município de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva. Senhora cacique geral, Jussara Jacui. Senhor cacique da aldeia Palmeirinha, Lázaro Kudan Kamen. Senhor Basílio Liderança. Ainda registramos também nesta noite a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Mirim Doce, Jean Paulo. Do senhor engenheiro civil responsável técnico de barragens da Selesc geração de Florianópolis, Silvio José dos Santos. Senhor vice-presidente da Associação Empresarial do município de Rio do Sul, a CIRS, Riciele Hanlov. Senhor gerente regional da Ipagre, Almir Krueger. Ainda registramos a presença do senhor assessor Diego Scheller, neste ato representando o gabinete do deputado federal Ricardo Guidi. Do vice-presidente Maicon Luiz, neste ato representando o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, senhor Sérgio Rodrigues Alves. Também se faz presente nesta noite. E agradecemos a presença do assessor parlamentar José Henrique Tomé, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Júlio Garcia. Senhor presidente do comitê do Itajaí, Odair Fernandes. Ainda registramos a presença do vereador do município aqui de Rio do Oeste, Jonas Guber. Do excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Rio do Oeste, Clóvis Roça. E também registramos e agradecemos nesta noite a presença da senhora presidente da União da Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a UCAV, a vereadora Marli Pedroso. Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, portanto, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa noite. Uma boa noite a todos e todas presentes aqui na região do Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul. Eu, na condição de presidente desta comissão, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, faço uma saudação a todas as autoridades já registradas aqui pelo nosso cerimonial. Não vou repeti-las diante da extensão que elas representam nessa mesa, mas também sentadas aqui na plateia e que acompanharão todos e todas durante esta noite. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar e também falar da nossa satisfação o colega Jérgio Consoli, nosso deputado estadual, durante esse período compondo a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, do qual vem fazendo um trabalho de excelência naquela comissão e que propôs o requerimento de número 67 de 2023, que eu quero ler a todos e todas vocês. O deputado que este subscreve, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, requer a vossa excelência seja submetida aos membros desta comissão a realização da audiência pública no dia 22 de junho no município de Rio do Sul, objetivando discutir a manutenção das barragens localizadas no Alto Vale do Itajaí e o cronograma de investimentos para a construção das demandas das demais barragens da região, especialmente o que diz respeito às três barragens de Itaió, Petrolândia e Braço do Trombudo, estabelecido no último plano de trabalho pactuado entre o governo federal e o Estado de Santa Catarina, considerando a importância estratégica das barragens na prevenção de desastres naturais, bem como para a segurança hídrica e a preservação do meio ambiente. É imprecedível que sejam adotadas medidas adequadas de recuperação, manutenção e fiscalização destas estruturas. O requerimento foi aprovado por unanimidade na Comissão de Turismo e Ambiente e estamos hoje aqui para a realização da mesma. Quero ressaltar a importância das lideranças aqui já nominadas, dos movimentos sociais, das organizações comunitárias, das entidades representativas, bem como todos e todas aquelas pessoas que, de certa forma, querem saber de respostas e que sabem da importância dessas barragens na sua vida, dos impactos e também da manutenção diante justamente de uma região que sofre tanto com a questão dos eventos climáticos extremos, grandes chuvas e que, historicamente, dependem desses equipamentos e dessas infraestruturas e, especialmente, de um debate aprofundado sobre elas. A nossa tradição na Assembleia Legislativa é que o proponente do requerimento conduz a audiência pública. Portanto, agora eu faço o repasse desta audiência pública para a condução do nosso colega deputado, Jerry Consoli, para conduzir durante toda a noite de hoje a audiência pública. Muito obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos e um ótimo debate para nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Abrindo esta audiência pública, a princípio vou fazer uso da palavra para depois poder fazer a condução, dando dinamismo e a condição de que cada inscrito para fazer uso da fala possa fazê-la. Essa é uma audiência pública para tratar dos projetos de mitigação de cheia, limpeza, desastoreamento e contenção das margens do rio Itajaí-Açu e seus confluentes. As autoridades, instituições, associações, todos já nominados pelo protocolo, então farei a coordenação otimizando o tempo, pedindo que toda explanação seja objetiva e a não necessidade de nominar novamente todas as autoridades. Iniciando a minha fala, eu quero de antemão agradecer verdadeiramente a presença de todos vocês, esclarecendo que este não é um ato político, de forma alguma. Este é um ato da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, cujo propósito único e verdadeiro é atender as demandas do cidadão catarinense que se registre isso. A Alesc tem por obrigação ser um local de voz, de fala do cidadão. Por isso eu agradeço ao presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, ao presidente da Comissão de Turismo, deputado Marquito, por esse esforço de nos conceder e a todos os deputados que, de maneira unânime, aprovaram o meu requerimento, para que nós possamos, então, num momento ímpar nos vales, e quando eu falo os vales, eu quero conduzir na condição de entendermos que os vales trabalharão em unidade para que nós busquemos as soluções. A minha fala, ela é corroborada pelo gesto de presença das pessoas que estão nessa mesa, e eu agradeço verdadeiramente o prefeito Mauro e o Debran de Blumenau, que dá musculatura e traz, por verdade, a unidade desse gesto e desse movimento, aos deputados de outras regiões que estão aqui, se fazem presente, para que se fique claro que não existe força política puxando para um lado ou para outro lado, que somos homens e mulheres comprometidos com o problema do cidadão, e esse é o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Que essa seja uma audiência pública de falas verdadeiras e ordeiras, que nós possamos verdadeiramente transmitir para o cidadão, e eu agradeço à TV Alesc e todos os meios de comunicações que aqui se fazem presente pela condição de levarem as nossas falas, a nossa mensagem a todo cidadão catarinense. Eu agradeço a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que se fazem presente, cuidando de ata, cuidando de todos os detalhes, fazem um trabalho de excelência, e é graças a esse esforço que vocês fazem somado a mim que isso aqui está sendo possível. É uma quantidade significativa e nos surpreende a resposta que vocês nos dão na noite de hoje. Pessoas com liderança, cidadãos comuns, representantes de classe. E eu acredito ser possível que a união de tantas pessoas consigam verdadeiramente resolver a situação que há muito nos impacta, sem sombra de dúvida. Mas, por fazer justiça, eu gostaria de citar alguns deputados estaduais e federais e um senador que me procuraram pessoalmente, por força de agenda, não puderam estar aqui, mas sentaram conosco, discutiram o projeto, se prontificaram a contribuir de todas as formas possíveis e dentro da lei e da forma que seja decidida a partir de hoje que contemple o interesse de todos ou da grande maioria. Essa é a verdade. Eu nomino por reconhecimento a deputada federal Daniela Reiner e nomino o deputado federal Ricardo Guidi, que conversaram longamente conosco e se colocaram à disposição e, junto com o deputado federal Ismael, que está aqui conosco, são as forças que de antemão levantaram as mãos para que deem continuidade ao que iniciarmos aqui em Brasília. Nomino o deputado Marcos Vieira, que tem trabalhado para nos ajudar com essas ações de forma contundente. Deputado Júlio Garcia, que tem nos ajudado na articulação para encontrar caminhos para resolvermos. Deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, que não mediu esforços para que nós tivéssemos a condição de nos reunirmos aqui. Deputado Camilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que prontamente se colocou à disposição para nos ajudar. deputado Sérgio Mota, deputado Mário Mota, e o deputado Massoco, líder do governo. Faço menção ao senador da República, senador Espiritão Amin, e, por mais que falei que esse não é um ato político, nós entendemos que reconhecer os esforços das pessoas que se expõem e verdadeiramente querem ajudar é necessário. o senador Espiritão Amin veio até nós, nos recebeu essa semana, conversou conosco, procurou recursos, procurou encaminhamentos, nos ajudou muito, nos conectou com outras cidades que estão fazendo uso desses recursos e nos mostrou que existem formas de fazer e está disposto no Senado a contribuir com todo o chamamento e com tudo aquilo que nós até ele levarmos. Há de ser reconhecido o esforço também de todos esses deputados, deputados e senadores. Nós, deputados, e eu em especial na noite de hoje, temos o compromisso com o cidadão e não vamos nos omitir em falar a verdade e deixar claro aqui toda a verdade que precisa ser falada no dia de hoje. Por isso, além de convidar, nós insistimos veementemente com a presença de muitos senhores e senhoras que estão aqui hoje, para que por terra nós coloquemos falas que não nos oportunizam construir nem resolver a citação dos vales no que tange às cheias. Eu me dou o direito de fazer um comentário defendendo o povo da cidade de Brumadinho. Que aquela catástrofe não seja utilizada em comentários para dizer que a intenção de um deputado ou de vários deputados é transformar uma ou mais cidades dessa região em uma Brumadinho. Nós não aceitamos esse comentário, isso não é verdadeiro e que nós não usemos a desgraça daquela gente para justificar as ações que nós estamos tomando aqui hoje. Eu gostaria de citar ainda as pessoas e as famílias das 6.500 ocorrências de catástrofes nos últimos anos, dos 311 mortos e das somatórias expressivas dos milhões de números apurados e indesabrigados das cifras financeiras cujos prejuízos passam de 40 bilhões de reais devido ao problema de cheias. Prevenir é mais econômico e gerará desenvolvimento econômico para toda a região dos vales consequentemente para o Estado de Santa Catarina. Na sequência, nós vamos passar a palavra ao secretário de Estado da Defesa Civil Coronel Armando para que, em tempo de até 30 minutos, faça suas considerações a respeito do plano de mitigação, das ações que serão propostas pela Defesa Civil, para que nos elenque aí qual é o planejamento da Defesa Civil de agora em diante. Na sequência, passaremos a palavra ao secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, que também fará o seu pronunciamento. Na sequência, a deputados e demais autoridades e pessoas que se inscreveram para fazer o uso da palavra. Antes de passar a palavra ao Coronel Armando, eu gostaria, Coronel, de enfatizar para o senhor que a sua presença aqui hoje nos honra é emblemática para nós, nós nos sentimos valorizados, saiba que és muito bem-vindo a nós, que as falas que dirigiremos aqui ao senhor é pelo cargo que ocupas, não é a sua pessoa, e, falando isso, eu falo a todos os demais. As falas, perguntas, questionamentos e observações, elas não são dirigidas ao cidadão e sim ao cargo que ele ocupa e à condição que nós acreditamos que ela possa ter de nos ajudar e de resolver nesse momento. Sinta-se acolhida entre nós, assim como os demais membros dessa mesa. Tudo o que nós pudermos fazer, todo o nosso empenho será para contribuir com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que nós respeitamos e acreditamos e reconhecemos ser necessária para a vida do cidadão catarinense. Então, a partir de agora, nós passamos a palavra para o coronel Armando, secretário de Estado de Defesa Civil. pretendo avançar um pouquinho para poder estar mais próximo de vocês. Primeiro, então, seguindo a orientação, não vou saudar a mesa, mas vou saudar a todos, sem saudar nominalmente a todos, saudar a todos os presentes aqui nessa audiência, que a gente sabe a importância dela pelas histórias que a gente vê, pelas fotos ali que eu vi, pelos 36 mil assinaturas da minha retaguarda e pelo que a gente sofre no Estado de Santa Catarina. Nós somos o Estado que mais desastres tem no Brasil. No ano passado, dados registrados do S2ID, nós tivemos 874 desastres, 2,73 bilhões catarinenses atingidos, 13 mortes no nosso Estado e perdas financeiras que chegaram a 3 bilhões e 500 milhões de reais. Isso é menor apenas que o orçamento de Joinville, a cidade onde eu moro. Então, vocês veem a importância da gente trabalhar em conjunto, buscando recursos para a prevenção. E, antes disso, eu era deputado federal, até janeiro assumi a função a convite do governador, mas, na minha vida profissional, eu fui, cheguei a coronel do Exército, trabalhei em alguns momentos do Brasil em enchentes, em Tubarão, fui comandante da Companhia de Tubarão, participei de enchentes, acompanhei as enchentes de 83, 84, por servir em Joinville e o nosso batalhão veio a Blumenau, comandei no interior do Nordeste, em Crateuso, onde a gente trabalhou com seca, distribuição de água em 51 municípios do Piauí e do Ceará, e, na iniciativa privada, eu também atuei em segurança. Então, eu vim para uma função que eu tenho algum conhecimento para ajudar o nosso Estado. Eu quero dizer da minha satisfação em poder conversar, porque, no momento que a gente tem a oportunidade de falar, olhando no olho dos outros, sobre o que existe e a realidade, a gente vai poder andar juntos e não vai ter dúvidas, e nós estamos aqui para esclarecer o que acontece. O governo Jorginho Melo começou em 1º de janeiro, então, a Defesa Civil tem 50 anos, o nosso Estado sofre com enchentes. Há muito tempo, eu estive visitando a Defesa Civil de Blumenau. Em 1850, a Blumenau foi fundada. Em 1852, teve uma enchente com 16,30 metros em Blumenau. Está entre as cinco maiores enchentes no início de uma cidade, e essa cidade hoje é tão pujante, é uma das maiores cidades do nosso Estado, do Brasil, porque nós somos um povo resiliente. Rio do Sul também é resiliente, teve diversas situações de enchente. Aqui, nós sabemos disso, nós não viemos aqui sem estudar a história. Eu sei que a pior enchente daqui foi de 2011, estive hoje visitando a Defesa Civil de Rio do Sul, conhecer a sua estrutura, e tenho conversado com a nossa equipe. Eu vim aqui acompanhado de uma equipe da Defesa Civil, porque não existe trabalho sem equipe. E eu estou aqui, então, com o engenheiro Leonel, diretor de gestão de riscos, levantou agora ali na frente, o Cornel César, Cornel Bombeiro, 36 anos como bombeiro militar, é o diretor de gestão de desastres, e esteve aqui por pelo menos três vezes em enchentes em Rio do Sul. Estou aqui com o Frederico Rudolf, que é o nosso coordenador da meteorologia, dos alertas que nós temos, que pode dar informações mais precisas sobre a meteorologia, que é o que a população mais faz, é ver qual é a previsão do tempo, principalmente aquela que está nas áreas que têm mais risco. Estão me acompanhando ainda outras pessoas da Defesa Civil, e os coordenadores regionais aqui, de Rio do Sul, sargento Everton, e sargento Alexander, de Itaió. Então, nós temos uma equipe da Defesa Civil, além de representantes da Defesa Civil Municipal de várias das cidades. Queria saudar, então, a todas agora, a população, apresentei a minha equipe, saudar os prefeitos, esqueci de falar do prefeito Tomé, que é o presidente da MAV, e a todos os integrantes da MAV, e vamos passar um pouquinho a falar da estrutura da Defesa Civil. A gente precisa conhecer o que nós temos para trabalhar em prol de Santa Catarina. Então, nos slides que nós temos aí, dá para verificar a sede da Defesa Civil em Florianópolis, o CIGERD, que é considerada uma das melhores defesas civis, a melhor sede do Brasil, uma das melhores da América Latina. Lá nós temos uma estrutura que permite gerenciar crises no Estado inteiro, onde o governador toma presença e assento nos momentos que a gente precisa atuar. Lá nós temos a nossa área de meteorologia, temos uma área técnica, mas ali precisa melhorar também, e eu vou falar disso um pouquinho. Então, essa estrutura de Florianópolis, ela tem que chegar no Estado inteiro. Nós temos 20 coordenadores regionais distribuídos ao longo dos nossos 295 municípios, com a missão de trabalhar em conjunto com os assessores de Defesa Civil dos municípios, orientando para a gente poder implementar ações de prevenção de gerenciamento de risco. Além dos coordenadores regionais, nós temos três centros logísticos para distribuir ajuda humanitária, um deles aqui em Rio do Sul, o outro em Joaçaba, e o outro em Florianópolis. Então, dali, para agilizar a entrega da ajuda humanitária, saem materiais que são distribuídos à população em momentos de necessidade. Além disso, para as suas atividades, a Defesa Civil conta com quatro radares que são localizados em Lontras, aqui próximo, estive visitando hoje de manhã Lontras, o radar de Chapecó, o radar de Araranguá, e agora estamos inaugurando o radar de Joinville. Com isso, todo o território catarinense é coberto por radares, o que facilita a rapidez e a precisão das informações meteorológicas. Além disso, nós temos as barragens, principalmente, ao longo do Vale do Rita Jair. Hoje, nós operamos a barragem de Itaió, a barragem de Tuporanga e a barragem de Zé Boatê, e eu não vou falar delas, e ainda temos o planejamento oriundo da Jaica, que é aquele que prevê as melhorias da Defesa Civil. Eu queria que avançasse aqui a nossa tela, eu fui muito mais rápido aqui do que o meu passador de slide aqui. Quem é aqui? Só queria saber quem está passando aqui, por favor, slide. Então, acelera, Leonel. Então, eu já vou ter que repetir aqui para acertar. Então, ali, aí mostra, além do nosso centro, esse é um dos 20 sigerdes que nós temos no nosso estado. São padrões e aqui em Rio do Sul nós temos um deles. Em seguida, nós vamos ver algumas das ações que são desenvolvidas no centro. Ações desenvolvidas. Nossos representantes fazem palestra, entregam ajuda humanitária, auxiliam na fiscalização de produtos perigosos. É a Defesa Civil do Estado que atua coordenando as demais agências na fiscalização de produtos perigosos. Temos ainda a parte de orientação na construção de kits de transposição, a parte de verificação de áreas de risco e a Defesa Civil na escola. Então, são algumas das atividades executadas. Aí tem o nosso setor de meteorologia. Eu recebi a visita do Mídios da Integração Nacional no sábado. Eles vieram ao Rio Grande do Sul para ver o desastre que ocorrido pelo clima na semana passada e o ciclone tropical e a Santa Catarina. Nós tivemos como passar ao largo, graças a Deus, com menos influência do ciclone, das chuvas e não tivemos nenhuma morte. Tivemos algumas dificuldades no município de Praia Grande face à quantidade de chuva que deu em dois dias. Em dois dias, Praia Grande teve 236 mililitros de água. Isso é difícil a qualquer solo absorver essa quantidade de água. E é isso que preocupa todos nós. além dos CIGERDES, aí estão os nossos radares representados. À esquerda, à minha esquerda, o radar de Lontras, logo à direita, Chapecó, Araranguá e o de Joinville, que está sendo inaugurado oficialmente nesse mês de junho. Com isso, nós vamos ter a cobertura, é o único estado do Brasil que vai estar totalmente coberto por informações de radares meteorológicos. aí são imagens do satélite Góes, é um satélite da NASA, que nós temos uma assinatura e que nos permite fazer a previsão de frentes frias e massas polares que estão chegando e também acompanhamento de ciclones que se formam no mar. O ciclone que nós tivemos foi totalmente acompanhado pela Defesa Civil de Santa Catarina, nós sabíamos que o ciclone não entraria no território, nós sabíamos que ia para o Rio Grande do Sul e sofreríamos as consequências de baixo para cima, em especial o vento. O impacto do ciclone foi na parte de chuvas, ele acelerou, as chuvas, deu melhores condições para a chuva, mas nós não sofremos o impacto do vento como o Rio Grande do Sul sofreu. Atualmente, nós possuímos três barragens de contenção de cheias já recebidos, barragens que são dos anos 80, barragens que necessitam de manutenção, então nós temos a barragem Sul em Itupuranga, a qual eu visitei hoje de manhã novamente, a barragem Oeste em Itaió e a barragem Norte em José Boatê. São três barragens que hoje auxiliam na vazão do rio de montante para juzante. então lá a partir de Itaió, passando por Itupuranga e por José Boatê, nós fazemos o controle do fluxo das águas. A responsabilidade de abrir as barragens, operar as barragens, é da Defesa Civil de Santa Catarina com os meios que nós temos atualmente. Nós temos projetos fruto da visita da JICA e dos incidentes de 2008, nós tivemos projetos da Agência de Cooperação Internacional Japonesa que previram aqui a construção de três barragens, o projeto das três barragens, Petrolândia, Mirindoce e Braço do Trombudo. Isso são um projeto, um termo de convênio assinado, conjunto, que o Estado de Santa Catarina precisa fazer as três barragens. O Estado de Santa Catarina não pode abrir mão de fazer nenhuma delas, é um termo conjunto. então nós precisamos para atender o convênio porque somos responsabilizados juridicamente com devolução de recursos de fazer as três barragens, Mirindoce, Petrolândia e Braço do Trombudo. Da mesma forma, esse projeto da JICA, ele previa a construção de quatro minibarragens, duas em Pouso Redondo e duas em Agrolândia. Isso ainda é previsão do projeto da JICAI. E o melhoramento fluvial do Alto Vale de 21 quilômetros entre Rio do Sul e Lontras, que é outro projeto que nós estamos realizando. E melhoramentos fluviais na Foz do Rio Itajai e Mirim e no canal retificado lá no final do rio, favorecendo ali as ações do porto e evitando inundações ali. Esse é o projeto da JICAI. Aí nós temos fotos da represa de Tuporanga, que nós vamos visitar no dia de hoje, da represa de Itaió e da represa de José Boatê. São as três que nós operamos. Eu acredito que depois vão me perguntar sobre a situação das barragens e eu já vou antecipando algumas informações. A gente está a partir de agora fazendo a manutenção das barragens. Conseguimos acertar o processo de limitação. Dia 6 de julho começa a limpeza das barragens. É o primeiro passo. Hoje foi assinado pelo GGG a autorização de abrir o edital para limpeza das barragens. Em seguida nós vamos trabalhar na manutenção das comportas de barragens. As comportas de Ituporanga têm duas comportas que necessitam de uma correção que será feita devido à idade da comporta. É uma correção em um dos dutos da comporta. O Leonel, o engenheiro Leonel, ele, o ano passado, ele entrou dentro do duto da comporta para verificar a situação desse duto. Então nós vamos trabalhar num planejamento de substituir o duto. É onde a gente está buscando também recursos do governo federal para nos auxiliar nessa etapa também. E a represa de Itaió tem um problema numa das comportas, mas que não, nenhum desses problemas impede a operação das barragens. Então os problemas que existem nós temos condições de operar as barragens na situação que está. O que nós queremos é melhorar a condição dessas barragens. a gente sabe a preocupação que todos têm com relação a isso e a gente tem uma preocupação também, a mesma que vocês têm, nós temos até mais porque nós somos pelo cargo que ocupamos os responsáveis por essa manutenção. Então, aí mostra uma das nossas barragens e a operação das barragens. O ano passado, 2022, nós em março operamos a barragem e em maio foi por oito dias a operação de barragens, então foi mais lento, maior, mais intensa. Maio, lembrando, foi um mês que teve muita chuva, 5 de maio do ano passado, foi perto do Dia das Mães, as cidades sofreram, eu sei que aqui todos sofreram também com isso, então maio foi um mês de muita chuva. Em junho, agosto, outubro, nós operamos por 12 dias e naquele mês verteu a água um pouco. E em novembro e dezembro novamente, mas toda a operação ela é conduzida lá na Defesa Civil sob a coordenação do Fred aqui, o nosso operador meteorológico. Pode passar? Vamos falar agora um pouquinho dos riscos de Santa Catarina. Comentei que nós somos o Estado que mais sofre desastres, nós somos o único Estado do Brasil que já teve Tubarão em 2004, o furacão Catarina em 2004, somos um dos locais do mundo onde mais tem tornados a região de Xancherê, a nossa localização, os ventos que descem da Amazônia e que passam em direção ao mar, eles provocam tornados também, nós somos uma área com muitos tornados, nós temos inundações e enxurradas em face à chuva e ao relevo dos nossos rios e a inundação e a enxurrada favorecem o deslizamento, que é hoje talvez a causa que mais traz mortes, é o deslizamento, a movimentação de terras. Então, nós temos também, quando há chuva, uma preocupação com as áreas de risco onde há possibilidade de deslizamento. Sofremos também vendavais, ciclone, tempestades, granizo, somos um estado que sofre com granizo, ressaca, erosão e no nosso oeste nós temos estiagem seca, que era algo que não fazia parte da, vamos dizer assim, da história de Santa Catarina, ter estiagem seca. Hoje nós temos uma estiagem em um nível semelhante ao do Nordeste. Ao conhecer os riscos, volta aí, Leonel, por favor. Ao conhecer os riscos, nós temos que analisar os riscos. Então, a análise é como nós vamos compreender o risco e qual vai ser o nível do risco aceitável que nós vamos ter. Eu trabalhei como, na área de segurança privada e segurança pública, tenho pós nessa área. Quando você trabalha com segurança, você faz uma análise de riscos. Qual é o risco que eu tenho, qual é o risco aceitável que eu posso ter e a gente gerencia a partir daí. A nossa central de gestão de desastres lá, ela coloca o nível, a proporção que vai chovendo, nós vamos mudando o nível de acompanhamento de verde, amarelo, laranja e vermelho, porque a gente está acompanhando a evolução da condição meteorológica e o possível impacto. e, a partir desse acompanhamento, nós passamos a dar, além da emissão normal das orientações meteorológicas, as ordens de alerta que são dadas no nosso município, aos municípios e também passadas pelos Coredec, aos municípios, aqueles que acompanham. Então, a gente tem grau de risco e trabalha de acordo com esse grau para definir como nós vamos trabalhar, qual é o grau que nós vamos entrar em prontidão ou só acompanhamento. O Estado de Santa Catarina também é o único Estado do Brasil que tem todos os seus municípios mapeados em áreas de risco. Então, em 2017, foi feito um convênio entre o Estado de Santa Catarina e a CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, e os nossos 295 municípios tiveram mapeado os seus riscos. Alguns deles em outras modalidades também. Nós temos cinco cartas de suscetibilidade, cartas geotécnicas de aptidão à urbanização. Com isso, a gente pode orientar os municípios naquele local onde o município pode deixar construir casas ou não deixar construir casas. Acompanhando o mapa de risco e as áreas, as prefeituras vão trabalhar com esse dado para fazer o crescimento do seu município e os mapas de perigo em alguns municípios. Qual é a avaliação de risco de Santa Catarina quanto a parte hidrológica? E aqui eu coloco para vocês isso porque Santa Catarina tem 27 bacias hidrográficas. Então, no nosso plano de segurança e de defesa civil do estado de Santa Catarina, nós levantamos 27 bacias. Todas sofrem com cheias e chuvas excessivas. Na comemoração dos 50 anos da defesa civil, dia 18 de maio, nós relembramos alguns dos desastres. O primeiro foi a enchente de Tubarão, cidade que eu comandei, o quartel, que teve em 74, no dia 24 de março, 199 mortos, fruto das chuvas intensas que caíram ali. Naquela época, ainda nós não tínhamos uma estrutura de defesa civil dos municípios. A principal ação, ela ocorreu a partir da tropas de bombeiros, policiais militares e do exército, marinha e força aérea que deram suporte. Hoje, nós temos as estruturas de defesa civil. Naquela época, nós não tínhamos. Depois dessa situação, a segunda situação mais grave da história de Santa Catarina passa pelas enchentes de Blumenau de 83 e 84. Ali, o volume de chuva e o vale inteiro foi atingido, mas a gente associa ali Blumenau como o município mais atingido dessa época. Prossegue-se várias enchentes e, em 2008, o Morro do Baú, em Ilhota, onde nós tivemos lá mais de 30 mortos, foi o município mais atingido a nível nacional. E, para o Brasil, para fora, é considerado ali. Apesar disso, em quase todos os anos, nós temos enchentes de maior ou menor gravidade. Existe uma preocupação contra o Ninho esse ano, a gente sabe disso, dessa preocupação, estamos acompanhando e o Fred tem condições de falar um pouquinho sobre o Ninho depois, vou passar ao meteorologista, que é o especialista da área. Mas a gente está acompanhando. Lembrando que a gente não pode descartar trabalhar só numa região quando tem um Estado com 295 municípios e 27 bacias. a prioridade do Estado é aqui. Mas nós estamos fazendo um planejamento para atender a bacia de Tubarão e deixar pronto projeto em todas as bacias, de forma que, ao longo dos anos, a gente tenha condições de, no momento certo, buscar recursos. Para a região aqui do Vale, do Rio do Sul, do Vale do Itajaí, na semana passada eu conversei com o ministro da Infraestrutura, com o ministro da Integração Nacional e os recursos para a construção das barragens Mirim Doce, Petrolândia, Praça do Trombudo e obras de melhoria da Ford do Itajaí são oriundos do PAC-2, quando a presidente do Brasil era Dilma. Hoje, esses recursos não existem e nós fomos buscar a inclusão novamente na prioridade do Governo Federal dos recursos para a sequência das obras aqui necessárias. O governador Jorginho Mello essa semana mandou listados seis prioridades do Estado de Santa Catarina. São estradas e entre as prioridades que foram mandadas ao Governo Federal, uma delas são recursos para a construção das três barragens e a outra o trabalho do melhoria da Ford do Rio Itajaí. Então, entre todas as prioridades do Estado, nós estamos atendendo aqui o Vale do Rio Itajaí. Óbvio que o Governo vai, Federal, vai fazer uma seleção de locais e obras onde vão investir, mas nós temos a vantagem de nós estarmos com projetos prontos em duas das represas nós estamos com o projeto de licenciamento ambiental pronto em Mirim Doce e Petrolândia e em Braço do Trombudo houve uma reação isso anterior a mim nós só temos o projeto lá em Braço do Trombudo nós temos o projeto pronto e estamos em contato com o IMA para fazer o licenciamento ambiental. A gente sabe que há uma resistência, eu sei, eu já vi, eu vim para cá vendo vídeos de todas as ordens, tá, então a gente está olhando, sabe dos anseios que todo mundo tem, quem está a montante vê de uma forma, quem está a juzante vê de outra forma, mas nós pensamos no conjunto todo. Então a gente tem, vai tentar o licenciamento ambiental, já falei com a presidente do IMA a Sheila que está nos apoiando tanto no licenciamento ali de Braço do Trombudo quanto no licenciamento da Fórdia do Itajaí que tem que ser atualizado, é de 2015 e com isso nós vamos ter condições de receber os recursos federais. Ações da secretaria, então falei em geral, o que nós fizemos ao assumir a secretaria? Primeiro, eu assumi a secretaria em 1º de janeiro, mas eu sabia que seria secretário desde novembro quando o governador Jorginho Mello me chamou, disse, Armando, eu quero você como secretário da Defesa Civil, tem um minuto para responder. Pronto, já aceitei e ali passei a estudar um pouquinho da situação da Defesa Civil de Santa Catarina. Então nós estudamos, acompanhamos o final do ano onde em novembro e dezembro nós tivemos, sofremos aqui muitas chuvas, 54 cidades em situação de emergência, município mais atingido São João Batista, em janeiro tivemos novamente, então nós estávamos acompanhando antes de tomar posse. Em seguida, nós informamos ao governador e ao secretário a situação encontrada na secretaria, as dificuldades, propusemos um novo organograma e algumas ações. Então uma das ações nós pedimos ao governador para que a gente passasse a ter uma diretoria de obras, hoje as obras de construção de barragens e até a recuperação da SC-108 estão com a Defesa Civil e nós temos quatro engenheiros na Defesa Civil não temos condições de tocar. Então nós pedimos ao governador para criar uma diretoria de obras para gestão de risco ficar focada só em risco pedimos aqui o GR para passar as barragens para a infraestrutura o governador está concordando conosco a gente está pedindo para a construção passar a infraestrutura para nós cuidarmos de coisas menores mas que deem mais resultado então a gente pediu isso criamos também no organograma uma área de planejamento doutrina e avaliação que não existia então quando nós chegamos lá na secretaria não tem uma área que planeje para frente e que avalie e que veja a doutrina da Defesa Civil isso está sendo criado no novo organograma então com isso nós estamos adequando a Defesa Civil é uma visão que pode pensar para frente 10 anos 20 anos em termos de investimento de obras então isso foi uma das ações em seguida nós fomos a Brasília por duas vezes solicitar recursos no Ministério da Integração Nacional e no Ministério das Cidades com a nova divisão dos ministérios a gente busca recursos para a Defesa Civil na Secretaria de Defesa Civil e de Segurança Hídrica e no Ministério das Cidades para algumas outras atividades eles têm agora um plano para deslizamento estive lá na quinta-feira passada fomos na Jaica retomar os contatos para buscar recursos para dar continuidade à obra também aqui no Vale de Zajaí então nós estamos buscando recursos junto ao governo federal do PAC e o governo federal quer mostrar obras em Santa Catarina então nós estamos quem pediu ao governador de novo reforçou foi o próprio ministro da Integração Nacional no sábado ele falou Jorginho incluia as obras que o coronel Armando pediu na prioridade de Santa Catarina e foi incluído pelo governador foi entregue terça-feira então fomos lá fomos à Jaica buscamos recursos também junto ao Banco Mundial que tem um programa com 290 bilhões de reais que vai ser distribuído aos estados de Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná para o sul resiliente buscando os municípios que tem resiliência e que tem necessidade de investir para melhorar a sua condição em obras menores então isso também está sendo buscado por nós com relação às barragens tem sido realizadas vistorias pela sede da Defesa Civil em duas eu já vim aqui em janeiro 31 de janeiro quando fui numa reunião na represa com na represa José Boatê com as tribos indígenas participando numa reunião para resolver o problema que existe lá depois eu falo e nós tivemos também visitando essa barragem duas vezes eu mais vezes engenheiros geólogos e outras pessoas da nossa equipe nós fazemos com regularidade essas visitas porque nós queremos elas operando e além disso nós tivemos visitando os radares o radar de Lontras quando foi inaugurado é que perto a gente soube que houve algumas dificuldades essas dificuldades nós não queremos que ocorram e lá na instalação de Joinville não estão ocorrendo quanto a Ituporanga foi concluída a dragagem era uma ação que vinha do governo anterior nós concluímos a dragagem da barragem do Rio de Ituporanga das margens e foram instaladas grades amontantes das compotes para evitar que os troncos de madeira entrem dentro da barragem foi dada a sequência e agora sim ações para a realização de licitações de limpeza de barragens e 6 de julho nós estaremos abrindo uma licitação e dando sequência às ações de recuperação dos dutos que é uma ação com mais dificuldade nós vamos ter que entrar dentro do duto contratar empresas especializadas para fazer esse serviço mas vai ser dado início a gente está buscando para tentar iniciar no segundo semestre recursos para manutenção das barragens nós temos para essa ação nos dutos nós estamos buscando mas o governo está sabendo das dificuldades que nós temos outro assunto outro assunto represa do Zé Boatê a represa do Zé Boatê é uma represa que nós temos litígios com as tribos indígenas que moram na região do Zé Boatê e que precisamos resolver essa situação então tem uma ação do Ministério Público de 2000 que foi concluída em 2003 que determina ao Estado fazer estradas na região do Zé Boatê fazer uma escola fazer duas igrejas fazer uma ponte fazer um campo de futebol fazer dez casas e fazer duas casas para as igrejas e mais uma unidade sanitária isso aí se arrasta desde 2003 há 20 anos só que isso é colocado na conta da Defesa Civil e eu levei ao governador governador o que que a Defesa Civil tem com fazer escola o que que nós temos com fazer igreja estradas então o governador ele reuniu os secretários e deu uma orientação para que a gente trabalhe em conjunto para resolver os problemas iniciais da República do Zé Boatê para a gente dar continuidade à recuperação da barragem do Zé Boatê que está sem o mecanismo de controle ela encontra-se com as comportas fechadas mas para operar do Zé Boatê nós temos que ir com o caminhão e fazer uma ligação hidráulica tipo roto-ruto o que também apresenta risco então ela está só que ela não encheu segundo o pessoal da barragem há muito tempo nós não estamos com essa barragem seca também estamos construindo um canal extravasor na barragem do Zé Boatê só que ali foi encontrado um sítio arqueológico que a gente tem que acertar para onde vamos levar o sítio arqueológico e foi descoberto uma caverna também e quando você vai fazer uma obra numa área que tem caverna tem que ter mais cuidado então nós já estamos falando com Brasília o Ministério de Teres Indígenas FUNAI para tentar resolver essa situação para que a gente possa atuar também na repesa do Zé Boatê ela está em condições de operação está com a porta fechada mas não tem o seu mecanismo de controle que a gente tem necessidade de deixar pronto então de uma maneira geral eu estou repassando a vocês algumas informações darei a disposição para responder a pergunta e lembro o nosso lema a defesa civil precisa estar sempre pronta para exercer o seu papel na prevenção e durante os desastres contando com o apoio de outros órgãos defesa civil não tem funcionários ela precisa do apoio dos outros órgãos do apoio da prefeitura e do apoio do governo federal para poder resolver a situação município de Praia Grande que decretou o estado de emergência já está recebendo 645 mil reais fruto do relatório apresentado e da visita do ministro já está sendo liberado 645 mil reais para o município de Praia Grande e o plano de restabelecimento nacional deverá ser feito esse ano aprovação esse mês aprovação conversei também com o secretário da sua defesa civil cometei as dificuldades dos municípios em fazer o restabelecimento e deverá sair um plano nacional que vai permitir que a gente tenha recurso no momento mais difícil que é o início do desastre então agradeço a todos vocês a atuação da defesa civil salva vidas e evita perda financeira nesse cinquentenário também fomos elevados à secretaria no status das demais secretarias passamos a ser proteção e deixamos de ser um apêndice no gabinete do governador o que é uma valorização para a defesa civil defesa civil somos todos nós e juntos nós somos mais fortes obrigado nós recebemos uma quantidade muito expressiva de perguntas para que fosse feita ao coronel Armando mas em um grupo de trabalho nós sintetizamos e elencamos as principais para que elas acontecessem coronel Armando por gentileza pode fazê-lo sentado algumas respostas se dentro dessas obras destas prioridades que o governo lhe encaminhou que o governo do estado lhe encaminhou nessas conversas com o ministro Valdez em todo esse trabalho se estão considerados o canal extravasor de salto pilão a limpeza e desastoreamento do rio e também a remoção dos oito maciços que vão aqui de Rio do Sul sentido lontras se não houverem se a defesa civil tem a condição de considerá-los e incluí-los e a que prazo nós podemos ter uma posição efetiva de que isso estará considerado dentro dessas ações Bom, deputado com relação a essas solicitações elas não faziam parte do planejamento da Jaica o que fazia parte do planejamento da Jaica eu tenho um slide aí que mostra as obras previstas da Jaica o que nós temos previsto é a melhoria do trecho entre Rio do Sul e lontras num trecho de 21 quilômetros ali aquilo está previsto mas não foi priorizado nesse momento porque a gente priorizou dar continuidade aos termos de convênio que já vinham assinados veja ao longo dos anos nós tínhamos termos de convênio assinados as três barragens e a melhoria da Foz do Rio e Itajaí eu não posso abandonar projetos porque a gente vai ter que devolver recursos e iniciar outros então dentro do planejamento isso vai ser atendido mas a gente ainda não colocou na nossa prioridade e não tem nem prazo ainda para dizer isso quando a gente tiver um planejamento a gente pode responder a essa sua pergunta obrigado uma outra consideração mas o senhor já nos deu muitas respostas às perguntas que eu tenho na sua explanação e nós nos lhes agradecemos já por ter abordado esses temas como o senhor mesmo elencou no plano de manutenção e conservação das barragens de Itaió e Tuporanga por hoje serem estruturas tuteladas pelo Estado e a José Boatê pelo Governo Federal o senhor já citou que existe uma licitação em andamento que ela vai ocorrer no dia 6 essa licitação me equivoco abertura digital dia 6 imaginemos que entre o processo de abertura digital licitação início e conclusão da manutenção dessas barragens coronel existe um plano de trabalho uma previsão de prazo de conclusão das manutenções eu vou pedir apoio aos universitários sem dúvida Leonel temos o microfone aqui na mesa se você quiser fazer do público fica à vontade deputado boa noite boa noite em relação a questão das o senhor pode me refazer a pergunta pois não nós temos três barragens que estão no encaminhamento da licitação da abertura do edital o tempo considerado no plano de trabalho para abertura do edital licitação início das obras e conclusão dessas obras de manutenção dessas barragens tem um prazo considerado que você possa nos esclarecer Leonel sim senhor em relação a esse primeiro momento a gente identificou que é necessário dividir em duas etapas nesse primeiro momento então a gente vai fazer a instalação do stop log que é uma estrutura que vai seccionar e vai impedir que as águas passem até o local onde serão executados os trabalhos nesse primeiro momento então a gente estima cerca de três meses para a realização desse serviço quando a gente estiver lá dentro a gente vai necessitar fazer uma avaliação mais detalhada para ver o serviço definitivo nesse primeiro momento será realizado um serviço provisório onde a gente vai resolver a situação que foi comentada anteriormente uma situação onde a gente tem um vazamento no duto da comporta a comporta ela está operante mas o duto necessita então de um conserto para resolver essa questão do vazamento resolvido isso provisoriamente então a gente vai fazer os estudos para a resolução definitiva onde a gente estima que seriam cerca de dois a três meses para cada uma das cinco comportas isso a gente imagina então que depois de um projeto executivo mais detalhado esse tempo possa ser melhor definido e melhor estimado mas nesse primeiro momento como eu falei divididas em duas etapas seriam três meses para a realização do stop log três meses de stop log eu vou lhe pedir desculpas eu acabei não acompanhando todo o seu raciocínio totalizaria quanto tempo mais ou menos certo após a licitação concluída a gente estima então cerca de 45 dias até a assinatura do contrato três meses a execução da obra do stop log e o recuparo então provisório isso ela já continua em situação de normalidade depois disso a gente a barragem ela necessita de constantes manutenções a manutenção que a gente estima fazer é a substituição dos dutos os dutos eles nunca foram substituídos então a gente estima que para a substituição seriam de dois a três meses para cada um dos cinco dutos ou seja entre dez meses a quinze meses a realização do serviço completo eu posso complementar o termo stop log talvez não seja comum para todo mundo na verdade o que é o stop log é colocar uma barreira na frente da água de forma que a água fique contida antes da comporta e que a gente possa entrar no duto por trás para ver a situação existente na comporta então vejam nesse momento enquanto não é feito o stop log hoje é feito com toras de madeira o que é muito precário a gente vai colocar um mecanismo de metal Leonel do meu lado eu vou pedir que enquanto o coronel enquanto o coronel Armando fala eu vou pedir para o pessoal do vídeo que coloque na tela a apresentação que eu tenho aqui no meu computador que vai ajudar a ilustrar o que o coronel está falando e o que o Leonel está colocando se puder ir para a tela isso então o stop log é algo que vai barrar a entrada da água dentro da barragem e aí vai permitir que pelo outro lado ele entre e verifique a comporta a gente tem que fazer a limpeza que está sendo feita colocou as grades recolocou a grade isso aí é uma área que recebe impacto de árvores tudo que é trazido na enxurrada ele o primeiro local que ele encontra na barragem é essa área de grades aí e às vezes danifica para a gente entrar então a necessidade de colocar esse stop log essa barreira de forma que entre-se por trás talvez a gente possa na outra hora mostrar uma imagem e ali vir olhando a necessidade real do que precisa ser feito para a recuperação total dos outros são serviços que nunca foram feitos que a gente está querendo resolver isso está no planejamento mas não é um serviço tão simples assim que possa dizer e até o prazo também nós gostaríamos de ter feito essa licitação em anos anteriores isso começou em outubro mas deu deserto a licitação então nem sempre aparece às vezes uma empresa que se habilita quem é gestor público sabe disso que a gente depende do interesse da qualificação de empresas para prestarem o serviço e ela dá deserto numa das nossas licitações ela deu deserto por isso que atrasou um pouco esse nível ótimo só para que os senhores e as senhoras tenham consciência nós temos que reconhecer obras que a equipe da defesa civil coronel armando fizeram essa era a situação que se encontravam as grelhas famosas da barragem esse dano é causado por troncos de árvores e coisas que vêm junto na água num outro momento em outra reunião que nós faremos inclusive a comissão de turismo se prontificou a nos presentear com uma capacitação aqui na região do manejo correto porque nós vamos precisar fazer a nossa parte também nós precisamos tratar dos manejos nas propriedades que são impactadas pelo rio para que nós ajudemos para que nós não ajudemos a causar esse tipo de dano reconhecendo essa é a obra como ela está fazendo um ajuste em uma dessas grades observem a máquina ali do lado que também já fez está fazendo temos que reconhecer que foi limpado foi limpo foi desassoreado o canal a montante da barragem foi feita a troca dessas grelhas para que vocês tenham ideia comparado a uma pc que é uma máquina de muito grande porte o tamanho e além disso na profundidade da água se eu não me engano isso desce a mais quatro ou cinco metros se eu não estou equivocado e o stop log vai estar um pouco para dentro dessa estrutura que vai impedir a entrada da água para que se faça a operação para que nós evitemos esse tipo de situação que é isso que o Leonel coloca que é o trabalho que eles estão fazendo que é o trabalho que a defesa civil está tratando de fazer as correções para que se evite a entrada de água onde não se deve ter água para que se recupere essa é uma das estruturas da nossa barragem com a ferragem exposta e é isso que tem que ser consertado essa é a estrutura de um duto ao outro essa é a visão das estruturas da barragem ferragem exposta desgastada e é isso que se fala da recuperação dos dutos que precisa de uma blindagem então é isso que a defesa civil está trabalhando uma última pergunta Leonel a estrutura da forma que elas estão as barragens da forma que elas estão elas estão operantes para que nós possamos ter a tranquilidade que em caso de chuva excessiva aquilo que é de responsabilidade do equipamento da barragem ela está operante para dar essa resposta positivo deputado sim ela está operante na apresentação do coronel Armando foi possível verificar as operações que ocorreram em 2022 a gente teve então mais de seis operações em 2022 destacamos a operação de outubro de 2022 onde a barragem inverteu ela passou três dias com a capacidade máxima onde ela teve os seus esforços então medidos aquela questão daquele vazamento foi identificado e foi visto que não havia problemas para a questão da operação então ela abriu e fechou com portas normalmente se o senhor me permite só um breve parêntese vale destacar então muito bom a imagem que o senhor apresentou antes e o poder de síntese que o senhor destacou que são questões que a gente vem tratando então de 2021 2022 em sequência a gente necessitou então iniciar a dragagem do barramento e remoção de entulhos e a troca das grades ou grelhas como chamam então com isso a gente consegue adentrar com a equipe de trabalho lá dentro então essa equipe ali dentro daquele local é um fosso de 10 metros de altura então imagina a força da água é impossível um homem trabalhar lá dentro se a gente não fizer a instalação dessas barreiras então hoje a gente verificou que a gente consegue adentrar com a instalação desse equipamento e se necessário ainda que esse equipamento não esteja instalado a gente já teve as operações de outubro que demonstraram que a barragem funcionou operando todas as cinco comportas em Ituporanga e as sete comportas em Itaió Perfeito Coronel Armando uma outra pergunta a barragem de Mirim Doce e Petrolândia tem convênio vigente e qual é a previsão de data para que se emita a ordem de serviço para a construção dessas duas micro barragens Bom nós estamos terminando um convênio com o governo federal esse convênio ele determinava a construção de três barragens porque o único convênio com o projeto para a construção das barragens Mirim Doce Petrolândia e Brasco Trombos eles estão unificados nós estamos concluídos todos os trabalhos só que os recursos eram oriundos do PAC-2 que não existem mais nós vamos buscar a contrapartida do Estado junto com o que o governo indicou como prioridade lá em Brasília e aí eu queria aproveitar pedir o apoio dos parlamentares seja federais estaduais no sentido de pressionarem o governo para apoiarem ali as obras em Santa Catarina sem o recurso federal a gente também vai buscar na Jaica outra situação é uma outra forma mas se o governo federal aportar recursos a gente vai conseguir dar início às obras e eu só posso dizer isso no momento que a gente fez a prestação de contas está sendo efetuada lá em Brasília para onde vai se ver que nós cumprimos as nossas etapas e a partir daí que é a fase de buscar recursos para a construção para corroborar com a sua colocação já te dar uma devolutiva eu trago aqui o manifesto dos deputados estaduais de Santa Catarina que se comprometeram e muitos deles por isso que eu falei que me procuraram se comprometeram em utilizar da nossa força na Assembleia do que nos for possível para apoiar e os deputados federais aos quais eu citei já se comprometeram em trabalhar forte para que nós consigamos te dar o devido apoio para que essas obras sejam efetivamente garantido recurso e concluídas uma última consideração em havendo aporte do governo federal a defesa civil vai estabelecer um plano de trabalho considerando por exemplo se o PAC-3 for disponibilizando recursos suponhamos em uma monta de 100 milhões de reais se existirá um plano de trabalho colocando por ordem de prioridade as obras e por ordem de liberação de dinheiro a exemplo liberou-se 10 milhões de reais qual seria a primeira obra liberou-se 20 milhões quais seriam liberou-se 50 milhões será possível apresentar um plano de trabalho que dê a evolução pelo recurso que o governo federal vai disponibilizar coronel nós temos no governo estadual o NUPROG o núcleo de projetos e a gente está inserindo no núcleo de projetos do governo estadual as obras aqui já previstas de forma que a gente tenha um cronograma não adianta a gente prever 300 milhões que é o que deve sair alguma das obras se me trouxer agora 300 milhões eu não consigo gastar esse recurso então o plano de trabalho ele tem que ser feito de forma sequencial de forma que a gente ao receber recursos a gente faça o gasto existe a medição do recurso gasto pelo governo federal para liberar o recurso seguinte então esse plano com certeza nós vamos ter para que ele seja e posteriormente a gente até vai divulgar vocês aí para que conheçam o nosso plano de trabalho coronel e por último estas obras elas serão o senhor já respondeu isso na sua apresentação mas eu vou repetir a pergunta essas obras elas serão executadas pela defesa civil ou pela secretaria de estado de infraestrutura pergunta aí depende um pouco eu considerei o nosso organograma ao chegar e ver o organograma existente da defesa civil eu vi não tem uma gerência de planejamento doutrina e avaliação vamos criar uma gerência de planejamento doutrina e avaliação então isso está sendo criado no nosso organograma a diretoria de gestão de riscos é aquela que está trabalhando na construção das barragens isso desvia da nossa ação de prevenção para uma construção que assim não querendo passar a bola não é essa a ideia mas a secretaria de infraestrutura tem uma estrutura melhor tem mais engenheiros tem mais expertise tem uma área de obras hidráulicas na secretaria de infraestrutura que nós não temos então nós temos que contratar alguém para fazer isso quando a secretaria de infraestrutura talvez possa fazer sozinha então a minha resposta isso eu levei ao governador foi que ele analisasse óbvio que o deputado Geri vai fazer a sua manifestação mas a nossa manifestação foi nesse sentido hoje nós estamos recuperando a SC-108 em Guarabirinha dois anos são recursos da defesa civil que houve deslizamento e a gente está dois anos botando engenheiro e recursos que poderiam ir para obras de mitigação em outros em outros locais como o arrancamento de rios então nós nós quando pegamos obra de infraestrutura sai do orçamento da defesa civil para essas obras e aí dificulta que a gente faça a obra de prevenção só para deixar o conhecimento de todos o coronel Armando a limpeza das barragens essa foto é uma foto que ela está disponível na internet a fonte foi a internet e essa é a condição da barragem de Ituporanga por exemplo quando ela é enche d'água esse aí é o nível de entulho de galhos de troncos que vem toda vez que a barragem entra então dentro desse projeto de manutenção coronel existe também essa proposição de fazer as limpezas das barragens se o senhor já me respondeu no outro momento que eu estive na defesa civil na verdade nós temos que dar continuidade é igual uma casa você faz uma faxina mas se você não fizer toda sexta-feira uma faxina a sua casa vai ficar suja então a gente tem que planejar isso e para isso como órgão federal nós somos de recursos recursos para fazer mas nós temos o planejamento sim de deixar dar mais segurança à população e para nós também quanto mais se está com a prevenção feita menos possibilidade de desastre ocorre a proposição é que quando a defesa civil nos repassar esses planos o planejamento será feita uma ata da nossa assembleia de hoje e a defesa civil é o órgão que cuida da segurança de tudo isso como o coronel nos colocou e a proposição é deixar por verdadeira as informações aqui apresentadas criar um plano de trabalho no que falamos em defesa civil a várias mãos defesa civil e todos nós e todos os órgãos que puderem somar conosco com etapas com planejamento para que nós deputados estaduais deputados federais e senadores junto com o governo do estado consigamos então fazer a nossa parte que é tentar viabilizar o desbloqueamento de recursos o acesso a dinheiro para que isso efetivamente seja realizado então a primeira proposição é que nós vamos criar aí um plano com etapas apresentaremos a defesa civil para deixar isso por válido irá estar dentro dele o plano da defesa civil e aí então nós deixaremos claro ao cidadão dos vales o que efetivamente vai ser feito quais são as etapas e aí poderá ser cobrado de cada um de nós a contribuição e a resposta que nós devemos dar aí a toda a sociedade obrigado coronel Armando eu gostaria de passar a palavra então para o deputado Jerry Comper secretário de estado da infraestrutura obrigado deputado em nome da nossa secretária Kika nossa vice-prefeita cumprimentar todos os senhores e senhoras sendo bem objetivo nosso estado tem 295 municípios e não tem dois governadores só tem um governador que é o governador Jorginho Mello correto? então ou infraestrutura ou defesa civil ou polícia militar ou polícia civil ou ima é uma coisa só então nós temos que procurar tratar tudo uma coisa só se é para vir para a infraestrutura coronel seja bem-vinda às barragens seja bem-vinda porque nós precisamos de tudo dos técnicos das pessoas que estão lá na defesa civil fazendo o trabalho gente é uma audiência pública então eu só quero dizer uma coisa nós temos que ouvi-los também quero ser muito prático e objetivo o governador Jorginho Mello tem dito que quer cuidar das pessoas e cuidar de pessoas é também cuidar das nossas barragens se vamos construir ou não vamos construir isso não sou eu que vou dizer são os técnicos o que eu vou cobrar muito e vou trabalhar muito com toda a equipe da infraestrutura é que aquilo que a gente tem a gente possa cuidar se temos três barragens de contenção de cheias e uma é a maior do Brasil e coincidente ou não eu nasci lá em José Botê lá onde tem a barragem há 48 anos atrás então o trabalho do governo do estado com defesa civil com infraestrutura é cuidar das pessoas e nós vamos cuidar das barragens sim não adianta a gente só falar 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 eu como assessor falava como deputado falava e agora como secretário estou falando nós temos que agir e através da ação da assembleia dos deputados de fazer essa audiência pública para ouvi-los é que nós estamos aqui nós temos que arregaçar as mangas trabalhar o papel não tem perna se nós não colocarmos perna no papel não sai do lugar se nós não fizermos nada não vai sair temos que lembrar que essa cidade teve uma pessoa que foi prefeito deixou de ser prefeito foi para defesa civil e fez um trabalho brilhante que foi a elevação das barragens o deputado e prefeito Milton Alves e nós temos que fazer o mesmo correr atrás correr correr e realizar porque o Diogo lá em Rio do Oeste o Tomé aqui em Rio do Sul todos sofrem com os eventos climáticos nós temos o Alto Vale uma das piores regiões para eventos climáticos está aqui então temos que fazer a coisa funcionar a boa vontade do coronel a boa vontade do secretário a boa vontade do governador nós vamos sim tirar do papel e realizar as coisas obrigado coronel eu passei a palavra para o secretário de Estado a minha equipe aqui me noticia que eu devia ter feito uma outra pergunta que são sobre os projetos e licenciamentos que foram financiados pelo Banco do Brasil esses projetos esse licenciamento eles também estão sendo considerados eles estão considerados existe um recurso para esses projetos isso está sendo discutido nesse momento? deputado eu tenho segurança para responder agora porque eu tenho dado foco em cima das três barragens e do fluxo da melhoria do Rio Itajaí na sua foto vou perguntar o Leonel que pode falar porque ele tem quando eu coloquei ali oito anos eu tenho seis meses e não completei seis meses eu não conheço a gente tem oito anos em condição de responder melhor do que eu então boa noite continuando então sobre as demais obras que a gente teve como por exemplo o melhoramento do Médio Vale o melhoramento da Foz a gente tem dado continuidade em tratativas junto ao órgão do meio ambiente o IMA recentemente a gente esteve conversando com o diretor lá de licenciamento com o Fábio também que está presente na mesa com o intuito de retomar e agilizar as tratativas para a obtenção das licenças prévias desses empreendimentos recentemente no dia 7 de junho a gente teve uma equipe do IMA aqui no Alto Vale fazendo uma vistoria no empreendimento que foi comentado dos 21 quilômetros o melhoramento do Alto Vale e estamos tratando com o IMA com a presidente Sheila com a equipe técnica as tratativas necessárias para esses licenciamentos serem emitidos o mais breve possível depois disso a gente vai então prosseguir com as demais tratativas de captação de recursos e continuidade então para que a gente execute essas obras o Leonel se pudesse me ajudar ainda da obra de Rio de Sul a Salto Pilão os projetos básicos eles já estão prontos eles se encontram prontos o que poderíamos então considerar dentro de um planejamento aguardando apenas o licenciamento ambiental esse é o fato existe considerado no governo federal no PAC-3 ou de alguma outra forma o acesso a recursos para isso? Deputado no momento ainda não a gente por orientação até do próprio governo federal nas tratativas como a gente havia um termo de compromisso vigente do empreendimento de três barragens Mirindoce Petrolândia e Brasco Trombudo eles nos orientaram que a gente então tentasse pleitear inicialmente recursos para esses empreendimentos assim como também o Itajé e Mirim que é um empreendimento onde a gente também já tinha um termo de compromisso vigente desde 2013 então posteriormente então a gente vai solicitar os recursos para os demais empreendimentos tanto com o governo federal seja também com a JICA como o coronel Armando comentou ou outras fontes de financiamento eu fiz a pergunta porque nós tivemos acesso a informações de que esses convênios eles já teriam dinheiro em caixa dinheiro na conta por parte do governo federal essa informação então ela pode ser deixada por verdadeira sim? não, Leonel? infelizmente não posso confirmar essa informação deputado ela não ela não procede ok, obrigado obrigado eu gostaria de agradecer o posicionamento do secretário Jair Comper que num ato de coragem chama para si se o governo assim determinasse o coronel Armando entender que é mais conveniente ir para a secretaria de infraestrutura as obras então existe secretário um compromisso da sua secretaria em receber esses projetos se aprovado pelo governo do estado em assumir a execução dessas obras muito obrigado pelo ato de coragem de respeito à nossa população eu também gostaria de considerar que o secretário Jair Comper tem um compromisso e tem que se deslocar urgentemente à cidade de Caçador então nós agradecemos sua presença foi um ato de respeito a nós e o senhor tem aí a liberação do povo para poder seguir a sua viagem muito obrigado em breve nós também vamos liberar aqui da mesa o presidente da comissão de turismo deputado Marquito que veio do sul do estado para cá para participar conosco está se deslocando para uma outra região do estado também nós deputados estamos tendo diversas audiências públicas e obrigado pelo esforço também seu presidente em estar aqui como foi falado coronel Armando vocês precisarão da força dos deputados estaduais dos deputados federais e estão dispostos a apoiar e ajudar e eu gostaria então de passar a palavra ao deputado federal Ismael dos Santos que assumiu também com provis nos ajudar e vem se fazer presente para fazer as suas considerações nesse sentido boa noite Alto Vale dois minutinhos da sua paciência cumprimentar aqui deputado Marquito presidente da comissão deputado Jeff parabéns pela proposição deputado Napoleão nosso companheiro de caminhada deputado Jeff que está por sair nosso secretário prefeito Tomé que nos recebe hoje e o meu prefeito de Lumenau prefeito Marinho de Branco torneio Armando eu vim aqui para dizer que quero ser efetivamente embaixador da defesa civil lá em Brasília eu saí lá hoje às quatro horas da manhã para participar dessa audiência porque temos responsabilidade eu moro a cem metros do Rio Itajaí vivenciei tudo isso que vocês viram aqui nas imagens aliás eu sou um pouquinho mais novo do Coronel Armando mas com nove anos eu estava lá enchente de Tubarão em cima de um caminhão transportando o mantimento de Criciúma para Tubarão 83 eu estava em Itajaí e 84 em Lumenau na rua Amazonas que faz a ligação com o bairro Garcia e o centro a água foi chegando foi chegando tivemos que sair rapidamente de casa e eu lembro 84 eu e papai estávamos no dia seguinte à beira as margens da rua Amazonas passou um garoto ali com a canoa deu uma carona para nós e qual não foi a nossa surpresa prefeito Mário passamos com a canoa por cima do telhado da nossa casa na rua Amazonas sabemos o que é passar por uma chave mas eu vim aqui também para dizer o seguinte além de me colocar a disposição em Brasília eu quero concluir com essa frase eu não tenho dúvida se houver vontade política haverá solução boa noite eu gostaria de passar a palavra a secretária de estado da assistência social mulher e família senhora Maria Helena Zimmermann que juntamente com o secretário Jair Compre se fazem presente representando o governador de estado Jorginho Mello boa noite a todos boa noite deputados é uma honra estar aqui quero cumprimentar o secretário coronel Armando em nome dele cumprimentar a todos os secretários que estão aqui cumprimentar o deputado Napoleão cumprimentando ele quero cumprimentar a todos deputado federal Ismael nosso prefeito Tomé nosso prefeito Deobrande e dizer que o Gerri falou tudo o governo de Jorginho é um governo só eu não tenho dúvida que pela trajetória do governador Jorginho Mello o que ele faz o que ele fala ele cumpre temos protocolo temos processos temos prazos temos vai ser 20 dias o processo de licitação não vai ser 21 vai ser 20 não tenho dúvida disso deputado Ismael falou tudo quando tem interesse político e vontade política se faz e precisamos muito do fórum parlamentar do governo federal para mandar recurso para Santa Catarina para desastorear os rios peço para o senhor movimentar sim o fórum parlamentar do estado de Santa Catarina 16 deputados dois senadores três senadores e trazer os recursos para o nosso estado também a nossa secretária de saúde Carmen conseguiu do fórum e hoje está fazendo os mutirões da saúde eu sou secretária da assistência social mulher e família do estado de Santa Catarina estamos sim trabalhando e somos obrigados a trabalhar nos recursos eventuais para poder ajudar nos abrigos trazer alimento para os abrigos fazer uma cozinha comunitária nos abrigos porque a gente sabe que mesmo desastoreando o rio fazendo canal extravasor arrumando as comportas das barragens a gente não corre a gente está correndo risco ainda da enchente ter que abrir os abrigos e é indecente como as famílias vão para os abrigos eu vivenciei isso aqui na cidade de Rio do Sul é muito triste quando a pessoa entra Carla quando uma pessoa entra na empresa ela sai da empresa sua casa está cheia d'água ela não tem um colchão deputado Napoleão ela não tem uma térmica de café e ela não tem um pedaço de pão nós fizemos agora como primeiro governo nacional nós estamos transferindo os recursos para o município por serviços executados e os serviços eventual que são benefícios eventuais eles são também para montar e capacitar e dar o alimento nos abrigos estamos sim deputado Napoleão conversando com o governo federal porque queremos sim construir cozinhas comunitárias dentro dos abrigos deixar o mínimo de equipamento nos municípios do nosso estado agora nós não somos mais região de enchente nós somos um estado a quantidade de água que cai em locais ela é muito grande e infelizmente eu vi na pele ali em rodeio quando o prefeito começou a limpar porque a chuva era tanta que descia as terras e veio casa veio criança e morreram nove pessoas dentre elas duas crianças nós não estamos nós temos esse risco como estado e temos que trabalhar sim com os abrigos eu queria dizer para vocês que é muito é uma honra estar aqui com o cacique Lázaro da comunidade indígena de José Boatê o senhor é parceiro do governo do estado Jorginho Melo tem conversado com vocês eu tenho certeza que como comunidade indígena como governo do estado falando aqui do conselho do estado de Santa Catarina da comunidade indígena que nós vamos sim fazer um grande trabalho dentro da barragemã de José Boatê porque nós somos um só nós somos um governo nós somos uma população e nós queremos o melhor para o nosso lado para o nosso filho para o nosso jovem e para o nosso idoso e a comunidade indígena de vocês não é diferente e vocês precisam dessa parceria e quando eu falo isso é porque nós temos esse comprometimento a gente sabe que temos prazo nós temos prazo nós não podemos passar pelo prazo nós temos protocolos sim nós temos que cumprir os protocolos mas seu Nilson Chilater quero parabenizar o senhor a dona Nelcy quero cumprimentar o Ricardo por todo momento que vocês fazem como região vocês fizeram um baixo assinado de 35 mil assinaturas se muito do que está acontecendo hoje aqui Ricardo é porque são vocês que começaram com isso mas é o povo de Rio do Sul é o povo do Alto Vale que está sofrendo com as enchentes precisamos muito da responsabilidade e nós não vamos fugir César agora nós somos governo e agora nós temos a responsabilidade de trabalhar e fazer o serviço acontecer um grande abraço e obrigado a todos obrigado secretária secretária por gentileza então é verdade dizer que o governo Jorginho Mello é parceiro pra nos ajudar com essas obras pra buscar recurso se me permite usar a expressão pra aportar recurso de estado se tiver disponibilidade pra isso o governador tem consciência disso ele aporta recurso sim falo como governo estamos aqui pra melhorar a situação da nossa cidade nosso comércio nosso desenvolvimento não só de Rio do Sul mas da região do Alto Vale perfeito ainda o coronel Armando tem um orçamento restrito tem uma estrutura restrita dentro desse plano de trabalho nós vamos considerar as tarefas as datas aquilo que nós não tivermos podemos procurar o governo do estado pra contribuir com datas com explicações em caso de havendo alguma contraposição nossa impedir um esclarecimento podemos contar com essa informação verdadeira do governo pra nós entregarmos pra comunidade um plano de trabalho verdadeiro construído por todos nós que será divulgado pra todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores e moradores dos municípios não só que são mais impactados com a cheia como de todos os vales pra que todo cidadão que receber esse planozinho no seu whatsapp possa acompanhar e efetivamente nos cobrar resultado e a cada um de nós que não fizer a sua parte tem a obrigação de responder diretamente ao cidadão o governo é parceiro conosco pra construirmos isso jerry tem que ser assim é uma responsabilidade do ente público da pessoa que está no local público não é coronel Armando nós temos a nossa responsabilidade nós estamos aqui é pra trabalhar nós não estamos aqui pra conversar nós temos que trabalhar é uma responsabilidade nossa nós não ocupamos uma cadeira de secretário de estado pra fazer reunião e sim pra botar o plano em ação e executar sabemos que tem prazo temos ministério público temos tribunal de contas temos que prestar contas não podemos ultrapassar isso mas o que depender do estado que tiver no plano e que o Jorginho Mello assinar embaixo ele vai fazer e nós também vamos fazer obrigado temos então um compromisso do governo do estado de efetivamente nos ajudar a entregar somando forças conosco estas obras e fica uma proposição desde já as obras coronel Armando que não estão consideradas nesse momento nós brevemente estaremos procurando o senhor e o governo do estado pra que elas passem a ser consideradas sim tem obras como o canal extravasor de salto pilão os oito maciços que eles já tem licenciamento existem dinheiro no governo federal e nós vamos juntos deixar isso evidente procurar caminhos e entregar essas obras o mais rápido possível da maneira mais clara possível pra todo cidadão te agradecemos e agradecemos o governo do estado nós contaremos também com o apoio dos deputados estaduais pra tanto eu convido o deputado estadual o deputado dos vales Napoleão Bernardes pra que faça o seu pronunciamento boa noite pra todos boa noite pra todas que coisa boa poder estar mais uma vez com a gente amiga de todo o Alto Vale nós estamos aqui também em nome da Assembleia Legislativa como deputado estadual ao lado do deputado GR Consul que tem sido nesse período de atuação um guerreiro abnegado em relação a defesa das causas do Alto Vale nós estamos aqui pra reafirmar o compromisso dos deputados estaduais da nossa região com essa causa que é uma causa primordial porque é a causa pra salvar vidas defender patrimônio e defender a tranquilidade a qualidade de vida o sossego das pessoas pra que possam ter fé e esperança em relação a sua segurança no presente em relação ao futuro nós estamos aqui com muito carinho no sentido de reafirmar o prefeito Mário que inclusive preside a ANVE que é a Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí ao lado do prefeito Tomé de Rio do Sul que preside a Associação dos Municípios do Alto Vale pra dizer deputado Ismael nosso deputado federal que representa aqui a bancada federal não tem o Médio Vale de um lado não tem o Alto Vale do outro não tem Blumenau de um lado Rio do Sul do outro tem o Grande Vale do Itajaí que é a união de todos nós e que começa por aqui portanto nós estamos sintonizados em comunhão em harmonia todos irmanados pra fazer acontecer a consecução desse grande plano que é um plano em favor da defesa do Grande Vale do Itajaí nós do nosso Grande Vale do Itajaí somos a população número um de Santa Catarina nós somos a maior população do estado proporcionalmente falando nós temos a maior movimentação econômica de Santa Catarina somos o número um em economia o número um em população e portanto a gente quer justiça e proporcionalidade na distribuição dos recursos públicos seja da União seja do estado e priorizando aquilo que deve ser priorizado e não tem nada que deva ser mais priorizado que a segurança das pessoas a vida das pessoas e a recorrência desses efeitos e desses eventos demonstra de fato a importância dessa medida parabéns deputado Geri por liderar essa iniciativa importante aqui o governo do estado demonstrando comprometimento com a causa através de três secretários do estado presente coronel Armando secretária Kika secretário Geri e a sociedade civil a comunidade aqui demonstrando essa prioridade para finalizar em paralelo lá na Assembleia Legislativa nós apresentamos e estamos liderando também um projeto de lei muito importante tive o portal de ser vereador prefeito por duas vezes ao lado também do prefeito Bário e em conjunto com a defesa civil estadual com os técnicos da defesa civil estadual nós apresentamos um projeto de lei para instituir justamente a chamada resposta imediata o socorro imediato o SOSSC porque os municípios na verdade já são na prática parte integrante do sistema estadual de defesa civil e esse projeto de lei vem justamente legitimar isso legalizar isso considerar o município como um braço integrante do sistema de defesa civil estadual permitindo portanto que imediatamente ao início de uma ocorrência o Estado já possa contribuir junto com os municípios para essas situações das respostas imediatas das respostas necessárias aquelas do olho do furacão aquelas de curto prazo esse projeto começou a tramitar na Assembleia nós teremos uma audiência pública lá na Assembleia no início de agosto justamente para defender essa tese e garantir aquilo que deva ser garantido um deputado estadual na minha convicção deve ser um advogado de defesa da causa das cidades e das regiões e nós estamos lá com esse propósito e não tenho dúvida que essa é uma causa prioritária para todos nós e vamos defender isso com muito afim muito obrigado sucesso e vamos firmes conseguir importantes resultados muito obrigado obrigado deputado Napoleão também gostaria de deixar claro que o deputado Marquito nós na comissão de turismo conversando e até por necessidade existe um representante de várias comunidades que vai se pronunciar na sequência nós criamos uma comissão permanente de deputados estaduais para que nós façamos os acompanhamentos as visitas técnicas em todas essas estruturas no estado para que nós tenhamos a informação muito rápida junto com a defesa civil falando de projeto de lei deputado Napoleão inspirado por essa iniciativa ontem eu protocolei um projeto de lei que vai tramitar na assembleia e nós vamos conversar com os deputados para que votem favorável esse meu projeto de lei que nos dá a condição de acompanhar esses projetos de construção de manutenção de barragens como prioridade se aprovado o meu projeto de lei na assembleia legislativa manutenção de barragens será prioridade no governo do estado para que o coronel Armando para que o secretário e o GR tenha um recurso suficiente para que eles possam então nos dar a resposta que nós precisamos ainda eu recebi no final da tarde um retorno está sendo discutida a LDO a lei de diretrizes orçamentárias que é o que norteia o PPA o plano plurianual do orçamento do estado de Santa Catarina eu fiz uma emenda ao texto propondo e foi votado ontem na comissão de finanças e essa emenda ao texto propõe que as obras de mitigação de cheia sejam incluídos obrigatoriamente no plano plurianual e no orçamento do estado para que nunca sejam analisados em segundo plano por finanças haverá sempre como prioridade verba se esse texto se isso for aprovado nós teremos não só projeto de lei como as obras de mitigação de cheias dentro do plano plurianual do governo do estado nós estamos nós deputados estaduais estamos trabalhando com os deputados federais a bancada catarinense federal está lá e fez compromisso conosco e nós deputados estaduais criamos projetos de leis para dar condição para as secretarias que trabalham e eu fiz a emenda ao texto da LDO para garantir no plano plurianual o recurso suficiente para que no futuro não nos falte dinheiro para então as obras de manutenção das barragens no estado só gostaria de constar isso essa é uma resposta que eu enquanto deputado dos vales também devo para o povo da minha terra que me votou para que eu fizesse então o meu trabalho eu convido a fazer uso da palavra o presidente da Amave e prefeito da cidade de Rio do Sul José Eduardo Rotbarch Tomé prefeito eu vou te pedir só um espaço nós temos inscritos cinco pessoas que nos procuraram algumas protocolaram no meu gabinete em Florianópolis a intenção de uso da palavra nós iremos abrir para mais cinco pessoas eu vou dar três minutos para cada um se manifestar são muitas pessoas e nós temos ainda muita coisa para ser mostrada nós entendemos o avançado da hora mas eu convido a permanecer conosco que conforme formos avançando a hora nós vamos mostrar aqui os projetos e os caminhos para que os municípios aqui do Alto Vale que são impactados pelas cheias conforme eu me comprometi pago pelo dinheiro do cidadão comum não usamos verba do Estado a contratação das equipes de engenharia os projetos e tudo o que foi necessário para que eu mostrasse hoje para vocês a intenção de como nós vamos deixar os rios nas nossas cidades vai ser mostrado aqui ao final com projeto com orçamento e com possíveis caminhos para nós buscarmos o dinheiro se o avançado da hora não oportunizar para nós hoje eu estou à disposição num outro momento porque foi um projeto construído a várias mãos que pessoas comuns se juntaram a mim juntando recursos para que nós arcássemos com isso e pudéssemos da última resposta que eu me comprometi nessa audiência que era mostrar para vocês o projeto e um vídeo em 3D de como é que nós vamos deixar limpeza, desastroreamento e as margens dos rios aqui nas nossas cidades prefeito por gentileza obrigado deputado Geri boa noite a cada uma e a cada um que se fazem aqui presentes talvez a maior audiência que fizemos até hoje para debater esse tema é cumprimentar cada autoridade já citada por mim anteriormente no protocolo até para ser objetivo eu queria poder cumprimentar o deputado Marquito que se deslocou para cá para tocar essa audiência que é de defesa civil que é de proteção do cidadão que é para evitar para trabalhar a questão de desastres naturais deputado Marquito que é presidente da comissão de turismo e meio ambiente turismo mola propulsora da nossa economia meio ambiente que precisa ser preservado mas deputado Geri vossa excelência que em menos de 60 dias já conseguiu trazer a assembleia legislativa aqui para o Alto Vale para discutir isso que é um dos temas mais importantes que nós temos aqui na nossa região eu quero pedir a vossa excelência para que em conjunto com os deputados da nossa assembleia legislativa criem a comissão permanente de eventos climáticos não é possível que nós não temos uma comissão na assembleia legislativa específica senhoras e senhores para debater não só cheias mas para debater a seca no oeste para debater os vendavais no sul do estado para debater o granizo para debater a cheia deixe mais esse grande legado deputado Geri vossa excelência que tem mostrado trabalho proatividade em um tão curto espaço de tempo faço esse registro aqui enquanto prefeito enquanto presidente da Mávia onde tem mais de uma dezena de municípios atingidos por eventos climáticos constantemente não haverão obras senhoras e senhores e aqui coronel Armando me cumprimentando toda a sua equipe da defesa civil a secretária Kika o secretário Geri que teve que ir para um outro evento em caçador me falava até antes da reunião da agilidade que ainda tem que ter na estrada não haverá investimentos se não houver seja no orçamento da defesa civil atual prefeitos vereadores lideranças comunitárias que se fazem aqui presentes se não houver um orçamento a suplementação de fato deputado Geri como vossa excelência acabou de falar no orçamento voltado a ações de defesa civil o que tem previsto hoje senhores e senhoras pasmem é apenas 0,12% do orçamento de Santa Catarina na pasta da defesa civil que como disse o secretário Geri se vai ficar na defesa civil se vai para infraestrutura está previsto inclusive para custeio dessa pasta da secretaria de estado da defesa civil salários e tudo mais que se faz necessária com pessoas que se desenvolvem um bom trabalho repito 10% de 1% 0,12% do orçamento total de Santa Catarina não dá para trabalhar com o orçamento desses senhores deputados senhor secretário transmitam esse nosso sentimento ao governador Jorginho Mello que recebeu esse orçamento ele não foi elaborado pelo atual governador ele foi herdado votado ao final do ano passado ainda na assembleia legislativa anterior no governador anterior que priorizou desse jeito a defesa civil do nosso estado de Santa Catarina isso se faz urgente urgentíssimo senhoras e senhores e para aqui ser redundante mas eu não posso deixar de aproveitar esse momento aqui para dizer que nós precisamos da manutenção adequada das nossas barragens já existentes em maio do ano passado que nós vivemos doutora Carla nossa vice-prefeita junto com o deputado Milton Obos junto com demais lideranças o momento em que a cidade vinha em todo no entorno do município aqui da nossa região do Alto Vale inclusive prefeito César Cunha de agronômica o impasse de se operava ou se não operava as barragens as comportas da barragem sul de Ituporanga levando 24 horas para a tomada de decisão de fechar as barragens colocou dois metros de água na casa do cidadão de Rio do Sul de agronômica e de outros municípios aqui no nosso entorno eu quero dizer que para não perder recursos do governo federal para fazer arena poliesportiva está aqui representando o observatório social nós licitamos uma vez estava previsto o término do convênio para não perder o recurso o tribunal de contas orienta que tem que se licitar duas vezes mas na primeira já pode contratar por dispensa tem que contratar por dispensa as obras de manutenção das barragens de Ituporanga não dá para esperar vai passar mais um evento climático agora no período de outono inverno que se iniciou está previsto é o ninho antecipado para setembro e nós estaremos com as barragens exatamente do jeito que elas estão para enfrentar eventuais novos eventos climáticos e as novas obras as novas barragens o estudo JICA está aqui não foi feito por um deputado por um secretário de estado por um ex-prefeito foi feito por uma equipe técnica contratada ProSul entre outras foi um consórcio que elaborou o estudo na época com os japoneses e que mostrou aonde que tem que ter barragens não foi decisão do ex-secretário que saiu decepcionado da política que muitas vezes é mal interpretado vereador Heroni e que acaba desanimando aqui tem um estudo técnico que prevê sete barragens na região elas estão aqui todas desenhadas que não prejudica ninguém ela protege o cidadão e é isso que nós temos que debater aqui com coragem de falar sobre isso de não abaixar a cabeça de saber que é sobre isso que nós temos que defender está escrito aqui mais de 40 bilhões como disse o deputado Geri já foram perdidos ao longo desses anos por falta de proatividade que sim está aqui os impactos da enchente que em 2011 2008 prefeito Mário Rio de Branco lá no seu município foi um dos mais atingidos a região do vale toda com 117 mortos 2011 com 53 municípios atingidos e 5 mortos 2014 2015 parou de se escrever história em 2015 esse livro aqui só traz até 2015 porque o estado senhoras e senhores não priorizou mais esse tema nós tivemos uma audiência pública aqui com o comandante da defesa civil anterior do governo anterior que muito pouco ou quase nada de novidade nos trouxe e talvez eu não tive a oportunidade de aqui abrir meu coração como eu estou abrindo para os senhores e senhoras e eu sei que eu estou representando o sentimento da grande maioria daqueles que estão aqui daqueles que já foram embora ou daqueles que não puderam vir aqui essa história precisa continuar a ser construída nós precisamos continuar levantando os dados precisamos suplementar esse orçamento que é de 0,12% e precisamos arrancar que saia da iniciativa privada está previsto a PCH Rio do Sul agora no Rio Itajaí vocês estão sabendo disso? se ela não trouxer impactos negativos tem que ser esse consórcio empresarial que vai executar parte da medida compensatória senhoras e senhores está o IMA aqui nessa mesa que promoveu e endaiar a audiência pública para debater esse tema tem que debater em Rio do Sul tem que trazer a audiência pública para cá e nós temos que lotar de novo esse lugar para mostrar que para produzir no nosso Rio 10 mega de energia privada tem que ter medida compensatória para proteger o povo para depois pensar no bolso do consórcio empresarial que hoje tem uma usina ali uma GCH uma UCH ultracentral hidrelétrica faturando milhões que entrega folhetinho nas escolas de concentração para não jogar lixo no Rio tem que fazer obra de mim como medida compensatória senão não tem que ter o vará de construção é isso que tem que acontecer no mais senhoras e senhores é pedir mais respeito pelos municípios atingidos pelas cheias do Alto Vale parabéns deputado Gerri em tão pouco tempo proatividade dinamismo inteligência e liderança para trazer esse momento aqui para a nossa região eu peço encarecidamente a atenção das nossas autoridades para que a partir de hoje a gente comece a construir uma nova história acerca de uma história tão dolorida que todos viram aqui passar as imagens muito obrigado obrigado prefeito Tomé antes de passar a palavra ao prefeito de Blumenau senhor Mário Ildebran eu gostaria de dividir com vocês uma excelente notícia nós construímos uma grande equipe de trabalho o intuito final é resolver a vida do cidadão contando com esse apoio do governo que entende que somos um só contando com a coragem do coronel Armando e da defesa civil que vem aqui nos trazer respostas mas nós criamos um grupo de trabalho muito grande eu acabo de receber da minha equipe que está em Brasília as seguintes informações que nós queremos entregar para a defesa civil de Rio do Sul para ajudar porque lá nós estamos apoiados por alguns deputados federais encontrando alguns caminhos e algumas informações que são muito importantes ser faladas aqui alguns processos estão somente aguardando licenciamento e nós apelamos hoje aos órgãos que podem nos dar esse licenciamento que estão aqui que breve nós iremos visitá-los muito em breve e que vocês hajam com celeridade e nos ajudem com esse licenciamento de Rio do Sul até o maciço de Salto Pilão eles não têm convênio com a União os projetos foram financiados pelo Banco do Brasil o dinheiro para as obras nós vamos sim como o coronel falou ter que indicar no PAC-3 junto ao governo federal eu recebi aqui inclusive o número da conta do Banco do Brasil onde os recursos estão depositados então existe dinheiro e nós vamos ajudar a Defesa Civil a acessar esse dinheiro para que eles possam dar continuidade eu recebi o número dos convênios recebi portaria de 2022 que dão validade a tudo isso recebi aqui a prorrogação dos convênios até 2024 com tudo isso em mãos nós vamos ajudar a Defesa Civil de Santa Catarina porque temos projeto estamos a um curto passo de obter a licença mas temos a presença de pessoas que podem nos ajudar temos dinheiro em contra para grandes ações só nos falta trabalhar prefeito Mário por gentileza a palavra é sua boa noite a todos é uma satisfação estar aqui num momento especial para todo o Vale do Itajaí quero saudar aqui e parabenizar o deputado Zérico Consoli pelo trabalho pela dedicação e por trazer essa audiência pública para Rio do Sul para que a gente possa em conjunto discutir esse tema tão importante para as nossas vidas quero saudar aqui meu amigo e parceiro prefeito Tomé quero dizer que sublinho ratifico as suas palavras muito bem colocadas em relação a ansiedade a angústia que nós enquanto prefeitos e gestores das cidades vivemos diante dos desafios do atendimento da comunidade numa situação iminente de alinho e de enchente se avizinhando pelas situações climáticas que estão aí que nós mesmo com previsão não temos o diagnóstico efetivo do que pode acontecer quero saudar aqui e parabenizar a explanação do coronel Armando e de toda a equipe da defesa civil que tem se desdobrado em trabalho em ação para poder acompanhar com baixo orçamento as demandas e ações necessárias em relação à defesa civil quero saudar aqui o deputado Ismael de Santos deputado de toda Santa Catarina porque um deputado federal por mais que tenha uma região tem um papel importante de atender toda Santa Catarina e me permite em nome de cada um deles saudar a cada um das senhoras e senhores quero ser muito breve mas preciso reiterar algumas coisas que são importantes para nós aqui nós somos o maior vale eleitoral de Santa Catarina esse é o vale do Itajaí quando eu falo é do alto vale a forte nós somos o maior PIB de Santa Catarina esse é o nosso vale e somos esquecidos muitas vezes efetivamente em matéria de investimento na questão do atendimento às nossas demandas e ações em relação a tragédias climáticas que é a nossa região Blumenau tem 173 anos e Rio do Sul faz parte todo o alto vale faz parte desses 173 anos de Blumenau e já tivemos 95 enchentes fiz a conta agora de 2008 para cá são 15 anos tivemos 12 enchentes 12 enchentes e com recorrência fiz a conta aqui do prefeito Tomé que antes era de 10 7 5 anos a cada 2 anos em recorrência as enchentes estão batendo nas nossas portas e o maior detalhe é que uma enchente dessas ela pode ser de pequena média e grande e sem as barragens seja ela qual for ela pode aumentar de 30 centímetros a 2 metros uma enchente dessas de 30 centímetros a 2 metros nas casas dos senhores e das senhoras nas nossas casas nas empresas dos senhores e das senhoras a ausência de uma barragem funcionando como a de Tuporanga pode impactar Rio do Sul talvez em 1 metro ou mais e Blumenau em 30 centímetros ou mais a ausência de uma barragem José Botê dependendo da enchente pode impactar a nossa cidade em até 2 metros senhoras e senhores imagina que de uma situação de não enchente de 7 metros podemos ter uma enchente que em Blumenau enchente acima de 8 metros deputado Ismael com 9 metros ou uma situação de uma enchente de 10 de média porte podemos ter uma de 12 de grande porte esse é o principal desafio de podermos garantir coronel Armando e queremos fazer coro aqui falo não só como prefeito falo também como presidente da ANVE associação dos municípios do Vale Europeu antigo Vale do Itajaí médio Vale do Itajaí na decisão clara de juntos fazermos coro para buscar recursos junto ao orçamento do governo do estado e junto ao orçamento do governo federal não é possível que nossas cidades sejam atingidas por uma enchente e não recebam recursos nem para botar combustível dentro da patroa para poder limpar a rua não tem condições eu e talvez o Tomé que somos cidades um pouco maiores ainda conseguimos se virar eu vou falar de Rodeio vou falar de Ascurra vou falar de Atalanta de Rio do Oeste de Aurora de Laurentino de Itaió de Mirindoce cidade que eu nasci nasci em Mirindoce cresci em Itaió vivi as enchentes de 83 de 84 lá vivi a de 2008 atendendo e trabalhando como secretário de assistência social lá em Blumenau vivi como prefeito enchente vivi como vice-prefeito ao lado do Napoleão Bernardes sei do desafio de atender mas não é possível que o governo do estado não possa ter recursos coronel Armando para que a gente possa ter no mínima condição dos prefeitos de pequenas cidades botar combustível na patrola emprestada da maior cidade não teve condições porque não tinha dinheiro para botar combustível nós queríamos emprestar equipamento e cidade pequena não tem prefeito de Laurentino está aqui sabe o que é isso o Rio do Oeste sabe o que é isso então nós precisamos ter um fundo estadual emergencial para que esse resultado seja imediato porque quem sofre se a gente não atende não somos nós é a população é o comércio que não consegue abrir suas portas que não consegue faturar que vai ter que demitir e as pessoas que não vão conseguir botar dinheiro dentro das suas casas então nós precisamos ter essa questão e eu quero reiterar aqui a importância central disso que o prefeito Tomé colocou aqui não merecendo a comissão de turismo e meio ambiente muito pelo contrário a gente está fazendo um grande trabalho nessa questão sou um dos beneficiados dessa comissão porque Blumenau é uma cidade turística mas acho que nesse momento com chuva se avizinhando como hoje com situações recorrentes e tragédias em toda Santa Catarina não dá para assembleia legislativa deputado não ter uma comissão permanente que discuta a questão das tragédias climáticas no estado de Santa Catarina não dá para que não é para cobrar do coronel Armando é para estar junto e ao lado do coronel Armando e dos prefeitos para que a gente possa atender as famílias de imediato nesse processo para que a gente tenha condição de atender as famílias e de dar resposta e para que a gente possa evitar e aqui eu quero dizer que enchente tem solução sim e precisa ter está na camisa ali e precisa ter sim vontade política em Florianópolis em Brasília eu acredito no governador Jorginho acredito nos deputados estaduais que estão lá e quero crer que o governo federal possa recompor recursos ou os do financiamento do Banco Brasil ou outros para que a gente juntos como todo vale europeu possa caminhar adiante e eu quero aproveitar só para significar uma coisa aqui muitas vezes as pessoas dizem que Blumenau é contra as barragens daqui é contra o projeto Jaica porque vai acelerar água lá para baixo não só quero dizer isso aqui nós confiamos nesse projeto porque ele foi feito para atender todo o vale europeu ele não foi feito para atender só Rio do Sul ele não foi feito só para atender Rio do Oeste ele não foi feito só para atender Laurentino nem só para atender Blumenau ele foi feito para atender todo o vale do Itajaí de cima de cabo a rabo como a gente diz na roça de ponta a ponta do alto vale até a fossa esse é o projeto Jaica e nós precisamos ter coronel Armando o compromisso efetivo do governo Jorginho que o projeto Jaica possa ter outras instituições depois de 2015 não podemos parar em 2015 nós temos que ir adiante para trazer resultados de superação e de atendimento da nossa comunidade que Deus abençoe parabéns pela audiência deputado vamos adiante fazer uma Santa Catarina cada vez mais forte obrigado acreditamos nisso muito obrigado prefeito Mário eu queria pedir a colaboração de todos os veículos de imprensa que estão aqui para que deixem público a explanação do prefeito Mário e o Debran para que se desmistifique esse enfrentamento entre municípios entre regiões e para que se divulgue amplamente de que os vales trabalham em unidade não existe enfrentamento político de uma região com a outra se existiu num outro momento foi por terra nós vamos trabalhar em unidade e o gesto de te receber a ti ao deputado Napoleão a todos os deputados aqui deixa por verdade a afirmação de que nós somos unidade para colaborar eu fui provocado pelo colegiado da defesa civil e nós também estamos protocolando um projeto de lei para dar condições aos municípios porque já existe um acordo entre alguns já existe um passo em andamento e dou crédito às pessoas que o criaram não me lembro o nome agora me perdoem mas nós vamos transformar isso em mais condições para que os municípios possam fazer a cooperação entre si tratando entre si do regramento dos custos de como tudo isso vai acontecer nós vamos ajudar a dar celeridade ao todo o processo porque os municípios sabem uns a necessidade que tem na catástrofe outros a condição verdadeira que tem de ajudar os deputados estaduais também vão apoiar nesse projeto e eu peço para que votem a ele por aprová-lo eu convido agora também para desmistificar uma outra fala de alguns enfrentamentos e etc mas é preciso trazer aos olhos de todos os senhores portanto de uma forma muito respeitosa eu quero convidar e nós queremos ouvir o senhor cacique Brasílio liderança de José Boatê para também poder esplanar a respeito do seu povo da sua gente quais são os pensamentos e as situações que lá se encontram boa noite a todos e a todos meu nome é Brasílio Priprá sou do povo Chocanha e do Vale do Itajaí eu queria deixar bem claro para a sociedade de Blumenau de todo o Vale do Itajaí nós temos uma barragem de contenção de cheia de 356 milhões de metros cúbicos dentro da nossa terra mas ao contrário de que muita gente diz não somos contra a barragem na verdade nós temos um acordo de 2015 novembro de 2015 com o Ministério da Justiça Defesa Civil o Estado de Santa Catarina para que nós dê a oportunidade de essa barragem ser melhorada fazer aquilo que está faltando então se isso não acontecer não é defeito e não é nós comunidade que semos contra são questões política jurídica e técnica então eu quero deixar bem claro em nome do meu povo que aqui estamos somos parceiros temos vida a ser cuidado mais importante que tudo é viver e nós temos nosso povo que trabalha na região de Blumenau todo o Vale do Itajaí então não somos contra a barragem nós temos contribuído tanto no governo federal no Estado dentro dos acordos então nós temos um acordo de 2015 assinado pela Defesa Civil governador de Santa Catarina Ministério da Justiça e da Secretaria da Presidência da República a qual eu acompanhei para fazer esses acordos com a Defesa Civil que ali acompanhava em Brasília então eu quero deixar bem claro para a sociedade somos parceiros somos donos da vida quem bebe quem cuida de nós é Deus isso está mandando a chuva tudo que nós fizer mas se nós não acreditar nele nada pode acontecer então parabéns muito obrigado eu agradeço obrigado eu recebo com satisfação de Brasília um vídeo de comprometimento de uma deputada federal do Estado de Santa Catarina que de forma estratégica faz parte de uma comissão cujas ações atendem diretamente a Defesa Civil do Brasil e se comprometem a ajudar diretamente a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina e nos encaminha agora a receber a notícia que nós recebemos esse vídeo e que nós gostaríamos esse vídeo não tem mais de um minuto se a equipe puder por gentileza colocá-lo na tela com áudio pode rodar por favor com áudio Olá meus amigos de Rio do Sul de todo Alto Vale aqui deputada federal Daniela Reiner eu quero inicialmente cumprimentá-los em nome do nosso deputado estadual Gerri que chamou todos vocês convidou a todos vocês para essa audiência pública e a todos que se fazem presente para a gente discutir esse tema que é tão importante que é um tema crucial e vital para o desenvolvimento do Alto Vale que é a questão das cheias então eu quero dizer a vocês que contem comigo em razão de um outro compromisso eu não consegui estar presencialmente aí mas eu estarei acompanhando para e passo o desenrolar dos encaminhamentos de hoje e estarei ao lado de vocês para lutar pelo desenvolvimento da região e para mitigar essa questão das cheias que tem ao longo dos anos causado tanto sofrimento para nossa população um beijo grande a todos vocês contem comigo o gabinete 134 do anexo 3 lá da Câmara Federal é a casa de vocês a casa de todos os catarinenses e eu estarei sempre disposta e pronta para ajudá-los um grande abraço a todos uma excelente audiência para vocês contem sempre comigo eu quero agradecer a presença do Saulo empresário aqui do Rio do Sul que está representando a deputada federal Daniela Reiner que gentilmente financiaram parte da nossa aí da Brasília o restante nós financiamos de recurso próprio para nós irmos lá conversar com os deputados conversamos com a deputada Daniela se compromete entrou na comissão vamos ter encaminhamento vamos ter força em Brasília e a boa notícia para os municípios aqui do Alto Vale atingidos é que nesse nosso projeto de limpeza desastreamento e melhoria das barragens a deputada me confidenciou por WhatsApp que mandará emendas parlamentares para nós termos o primeiro recurso breve para nós estartarmos as obras de melhoramentos aqui da nossa região então fica o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado Daniela Reiner eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra porque nós temos respeito ao posicionamento de cada prefeito nós entendemos e eu me coloco prefeito colorido no seu lugar que se eu estivesse na sua cidade o povo cobrasse de mim posicionamento eu faria exatamente o que o senhor fez o senhor tem o meu respeito por ser um homem posicionado tens o direito de fala eu te convido a usar a tribuna para que o senhor possa fazer a sua explanação eu gostaria de saudar todos os membros da mesa dizer que braço trambudo a gente está preocupado sim com a questão das enchentes e arrumar soluções mas acreditamos que nós não podemos aceitar de maneira ruma essa construção dessa barragem no nosso município porque isso vai trazer um transtorno enorme no nosso município nosso município é um município pequeno nós temos 4 mil habitantes e tem e desde que se começou a falar nessas questões de barragem nós estamos enfrentando vários problemas problemas de empresários que não querem mais investir no nosso município pela insegurança que essa barragem causa para a nossa população não quer a população está apreensiva preocupada as pessoas físicas não querem mais investir também a nossa região por causa dessa questão de barragem se fala muito em construção de barragem é verdade nós precisamos resolver o problema das enchentes mas não podemos condenar o município a nós ficar desalojado a nós ficar isolado em qualquer enchente que aconteça hoje nós temos esse problema hoje já agora imagina senhores se nós tiver essa barragem no nosso município que vai trazer um investimento enorme que não vai trazer efeito nenhum tenho certeza que não vai resolver o problema de vocês aqui no Rio do Sul eu já falei várias vezes se essa questão de barragem o município de Braço de Tramudo resolveria nós ia com certeza a população de Braço de Tramudo estaria junto com vocês nessa briga mas a gente sabe que não vai resolver a gente sabe que não e vai atrasar como já está atrasando o nosso município nossos investimentos no nosso município é um município rico tem bastantes empresas mas que estão realmente desmotivadas com essa insegurança com essa situação nessa barragem que tanto se fala e se fala que vai resolver o problema do Rio do Sul e a população do Braço de Tramudo como é que fica como é que fica a nossa população o que eu como prefeito vou dizer para a nossa gente então isso é uma situação muito complicada desculpe meu desabafo porque realmente eu me emociono com essa situação ridícula essa situação constrangedora que quer impor em nosso município que se fala muito em fazer barragem mas não se fala nas consequências que isso vai trazer para o nosso município do Braço de Tramudo caro deputado eu gostaria que o senhor me respondesse vocês tem algum estudo das consequências dos problemas que vai trazer para o nosso município do Braço de Tramudo eu vou apelar a defesa civil para que nós façamos uma reunião com o senhor com o município de Braço de Tramudo com especialistas munidos de dados técnicos para que eu possa levar para o senhor a informação verdadeira para que a defesa civil que eu acredito ser o órgão que deva dar essa resposta para o senhor para que nós possamos dar a resposta devida para o povo de Braço de Tramudo pessoas as quais nós respeitamos sem sombra de dúvida e é por isso que eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo aqui acompanhado de pessoas e eu apelo ao coronel Armando o senhor uma pessoa sensível para que nós possamos sentar com a população e discutir isso o senhor não pode ficar sem resposta eu te peço desculpas por ser ignorante a esse sentido eu assumo a minha ignorância nessa resposta que eu não consigo lhe dar nesse momento mas eu sou um homem humilde o suficiente para reconhecer e para buscar ajuda quando eu preciso por isso eu apelo a defesa civil para que num segundo momento nós sentemos e levemos a resposta verdadeira a vocês desculpe caro amigo deputado e já quero lembrar a nossa SC281 que passa pelas margens do rio do ribeirão aliás é um ribeirão o rio mas nós vamos ter acesso nós vamos ter que ficar isolados isso é uma consequência muito grande então senhores caras autoridades aqui sei que o prefeito Tomé fez um discurso empolgante sobre essa questão da barragem eu já conversei com ele várias vezes sobre essa situação e falei a ele e repito que não é a solução das enchentes que derrubam a barragem do braço trambuco por isso eu me solidarizo com a população braço trambudense a nossa indignação que se espalhe em fazer barragem mas não pergunte as consequências que tem para o nosso município muito obrigado um abraço a todos e vamos torcer para que essa obra não saia essa atrocidade do município de Braço Trambuco eu quero deixar por evidente que deputado não tem poder de decisão do que se constrói ou não nós somos os provocadores nós somos os provocadores da audiência pública onde nós podemos ouvir a todas as pessoas esse é o meu propósito trazer todos aqui e dar voz e vez a todos e naquilo que nós pudermos contribuir nós deputados eu deputado coronel Armando de defesa civil nós vamos dar todas as devidas respostas sim não nos omitimos das nossas responsabilidades proponho fazê-las se assim eu vou debater com o coronel Armando eu não tenho poder de decisão eu faço parte de uma comissão ao qual eu tenho que apresentar requerimento mas eu vou fazer todo o esforço possível para dar toda a atenção e todas as respostas para o município de vocês vocês no final podem pegar o meu telefone pessoal o telefone do meu gabinete eu terei prazer em recebê-los na Assembleia Legislativa junto com o deputado Marquito presidente da comissão e terei prazer de ir com vocês até a defesa civil se preciso for e vou ter prazer se eu encontrar caminhos de fazer mais uma audiência pública vou até vocês com a mesma coragem e o mesmo respeito que vocês vieram aqui muito obrigado é importante um prefeito aqui da região pediu para que eu deixasse resumido as falas que eu falei sobre recurso e etc então de forma resumida projeto das três micro barragens tem convênio até 2024 e tem recurso melhoramento fluvial precisamos da licença ambiental e uma ordem de execução por valor reforma das barragens de Itupuranga e Itaió aí sim o governo estadual precisará aportar a verba para isso então a manutenção das barragens de Itupuranga e Itaió vai precisar de aporte do governo estadual o projeto das três micro barragens tem convênio e tem recurso garantidos até 2024 e o melhoramento fluvial nós precisamos da licença ambiental e de uma ordem de execução por valor que o coronel Armando já nos respondeu quem tendo acesso ao PAC-3 tendo noção de valores vai criar aí por valor e por grau de execução das obras um cronograma para nos apresentar eu quero convidar nesse momento a senhora Zilma e o senhor Ricardo Paiter representantes do fórum permanente de combate às cheias para que possam fazer uso da palavra e fazer as suas considerações eu só gostaria de pedir desculpa para as pessoas porque muitos já precisaram se ausentar devido ao avançado da hora mas também eu não vou me privar de afirmar sem medo nenhum porque eu sou um deputado que estou deputado sou suplente não me elegi isso aqui não é campanha política eu não preciso pedir voto de que eu lamento muito muitas instituições que não se fizeram representadas aqui e eu lamento muito a quantidade de moradores em todas as regiões e eu esperava mais público na noite de hoje porque eu sou um cidadão como cada um antes de ser deputado as pessoas tem que entender que eu não consigo ajudar o coronel Armando não consegue ajudar pelo whatsapp e por críticas severas a minha pessoa pela rede social as coisas não funcionam assim nós somos o que nós falamos nós somos o que nós fazemos nós não somos o que nós falamos então fica o meu lamento e vale dizer as verdades proferidas aqui vão ser tomadas por verdades e as pessoas que quiserem respostas e não se fizeram representadas nós tornaremos públicas as verdades de hoje que as leiam e sigam porque nós devemos respeito às pessoas que aqui vieram obrigado Ricardo Zilma por gentileza boa noite a todos gostaria de agradecer aqui ao deputado Jerry e cumprimentar cumprimentar em nome do deputado todas as autoridades que já foram anteriormente nominadas cumprimentar a todos os cidadãos aqui do Alto Vale do Itajaí o meu nome é Ricardo Paiter para quem não me conhece e eu sou hoje diretor executivo do Fórum Permanente de Solução das Cheias no Alto Vale do Itajaí o Fórum Permanente de Solução das Cheias do Alto Vale do Itajaí ele não é uma instituição hoje com CNPJ nada ele é composto por pessoas aqui do município que estão preocupadas com todas as situações que nós temos aqui com relação a cheias do Alto Vale do Itajaí e aí eu me dirijo ao nosso secretário Coronel Armando e eu venho aqui pedir Coronel Armando em nome de toda a população do município de Rio do Sul em toda a população do Alto Vale do Itajaí nós temos uma relação estreita eu sei que o secretário ele é ele é muito solícito e simpático aos nossos problemas aqui na região do Alto Vale do Itajaí e dizer que todas essas ações que nós temos feito e nós fizemos muitas ações aqui no Alto Vale do Itajaí com relação a questão da mitigação inclusive o deputado Gerri tem participado conosco ativamente nas nossas ações gostaria de pedir aqui que outras autoridades aqui do município pessoas que fazem parte aí que estão preocupadas hoje estão aqui pedindo solicitando para que o Estado para que o governo federal faça tome ações aí com relação ao problema das cheias que eles se façam presente também nas nossas ações porque as nossas pequenas ações diferente do que muitos pensam as nossas pequenas ações que são feitas aqui no município de Rio do Sul para a questão da mitigação para o problema das cheias elas são sim importantes elas são tão importantes quanto as ações que nós requeremos aí que nós queremos do governo do Estado e do governo federal nós temos três pilares nós temos três pilares com relação a questão das cheias do município cheias tem solução não sei se tem solução nós não sabemos se tem realmente se não tem solução a gente sabe que parar de chover não vai nunca o que nós temos que fazer são ações que mitiguem o problema das pessoas aqui do município de Rio do Sul e também do Alto Vale do Itajaí eu sei que muitos não sabem aqui mas como nós somos muitas vezes referência com relação a questão das cheias nos dias que nós temos aí chuva por exemplo sobe um dois dias deputado e o nosso telefone não para de tocar o prefeito deve saber isso porque o dele também deve tocar direto e por que que não para de tocar porque as pessoas não tem informação infelizmente nós não temos informação aqui no município de Rio do Sul com relação a essa questão das cheias e eu não estou dizendo que isso é culpa da defesa civil do município ou que isso é culpa da prefeitura ou que isso é culpa da defesa civil do estado eu só estou querendo dizer que o povo anseia por isso as pessoas aqui não tem não tem informação com relação a questão das comportas que nós temos lá com problemas ali em Ituporanga sei também que tem problemas lá em Itaió mas o que as pessoas precisam é ter segurança segurança deputado de que quando chover um dia dois dias eu não vou ter água dentro da minha casa nós precisamos fazer várias várias outras ações nós temos a questão do plano diretor do município que é importante também é importante que as pessoas saibam disso é importante que não se faça mais casas em áreas que eu vou ter enchente amanhã por quê? porque água gente porque chuva enchente vai ter nós podemos fazer sim nós temos três situações que são importantes tem a questão das minibarragens que eu sei que tem município que infelizmente é contra isso mas eu falo para vocês isso deve ser também falta de informação porque eu acho que se a gente tiver informação se a gente tirar da nossa mente a questão da nossa ignorância com relação aos temas eu acho que a gente vai poder ver isso de uma forma melhor nós temos a questão do desassoreamento que é a questão do melhoramento fluvial aqui do município de Rio do Sul que isso é muito importante aliás eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no momento e nós temos a questão da vazão o que é a vazão? a construção do canal extravasor e aí eu gosto eu quero pegar o gancho do nosso prefeito José Tomé para falar que realmente se a PCR tem a intenção de se instalar aqui e não fazer essas audiências na surdina como fizeram eles que tragam isso e que se cobre deles que façam essas ações mitigatórias porque essas ações são importantes para nós é importante para o Alto Vale do Itajaí é importante para as pessoas eu falo aqui se fala muito em questões técnicas em tudo mas se esquece que aqui em Rio do Sul e no Alto Vale do Itajaí moram pessoas eu não pego enchente na minha casa mas eu sei que muitas pessoas vivem aqui porque eu tenho parentes que pegam enchente eu tenho pessoas eu tenho amigos eu tenho a minha esposa que trabalha em empresa onde pega enchente e isso é um problema muito sério e a gente vem anos e anos discutindo isso aí desde não sei quando e de 2011 para cá secretário nós tivemos muitas enchentes em Rio do Sul e enchente hoje gente ah se fala em 10 em 15 em 12 enchente de 8 tira muita gente de casa lá embaixo na Coab aqui de Rio do Sul ou lá na Vela Aliança com 7 metros tem pessoas tendo que sair de casa então não adianta falar em 10 em 15 nós temos pessoas com 7 metros com água batendo na bunda gente então assim temos que fazer alguma coisa deputado eu peço eu te agradeço por tudo que tu tem feito aqui pelo Alto Vale do Itajaí e principalmente nessa nossa causa e faço muito voto de que realmente essas coisas saiam do papel porque falar fazer audiência eu trouxe nós trouxemos para cá o fórum trouxe o deputado Ivan Nats no ano passado fazendo uma audiência também mas nada aconteceu eu vejo os mesmos slides desculpa eu vejo os mesmos slides das mesmas coisas sendo faladas e nada acontece me desculpem aí também para concluir me desculpem eu peço desculpa pelo calor pela emoção mas infelizmente é assim essas situações elas tem que ser resolvidas e tem que sair do papel tem que parar de ser político e se tornar mais social pelo amor de Deus gente a gente precisa resolver esses problemas aqui muito obrigado obrigado senhora Zilma ou senhor Gilberto boa noite senhor senhor mesmo 40 anos 40 anos que nós tivemos aquela grande gente que está ali 83 e 40 anos e tem um ditado de um grande cientista que fala que a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas certo? estamos fazendo as mesmas coisas nada sendo resolvido ah já tentaram fizeram a barragem aquela situação aquela situação de Tuporanga aquela situação de Itaió naquela de 2011 que ninguém sabia que fazia porque não tinha já tinha dado tudo vocês já sabem da história nós estamos aqui sabendo da história o que nós queremos aqui agora é uma solução é dizer não vamos fazer porque nós já estamos cansados de ver muita falação muita coisa muita retórica disso retórica daquilo falácia disso entendem politicagem em cima de tudo isso nós não queremos mais isso foi-me dada a incumbência de ler uma carta aqui para o nosso querido governador Jorginho dos Santos Mello e eles me deram essa incumbência mas eu só queria dar essa prerrogativa que eu estou aqui como um munícipe que já tem sofrido as enchentes e quero que vocês também se enterem disso então aqui para isso e venham nessa luta e cobrem deles que nós não queremos mais as mesmas coisas que foram feitas até agora quantos quantas reuniões que foram feitas quantas pessoas disseram isso o Nilson ali um grande batalhador sempre e o que está acontecendo agora estão querendo fazer essa represa o colorido tem toda a razão qual é o impacto ambiental que dá o que que é qual é a contrapartida que vai ter disso essa PCH aqui de Rio do Sul que estão querendo fazer quem é que vocês sabiam até pouco tempo que estava sendo sendo feita essa PCH aqui em Rio do Sul que vai dar um impacto e vocês sabem qual é o impacto que vai dar então essa carta aqui me deram incumbência hoje eu fiquei sabendo dela hoje e já está na mão do Jorginho de Mello mas eu vou ler para os senhores para ver a situação que nós estamos tipo pedindo socorro para que seja feito um estudo mais detalhado e apresentar para a população o que realmente está sendo feito carta aberta ao governador governador Jorginho dos Santos Mello somos moradores na região das montanhas no alto vale do Itajaí na linda e bela Santa Catarina com essa introdução dá para perceber que o tamanho do nosso amor por essa terra o mesmo amor que impulsionou o senhor ter interesse em capitanear o estado e trabalhar incansavelmente para que tudo funcione bem sabemos que levanta cedo e já ganhou até prêmios por ser serviços feitos durante o ano nas funções do deputado estadual deputado federal e um dos melhores senadores do Brasil porque seu corpo sua mente e coração possuem uma extensão em nossa terra sim somos o seu retrato e também somos um povo trabalhador governador estão tentando fazer aqui uma usina hidrelétrica ali no salto pilão que nos é permitido por tudo que é sagrado em seu conceito de verdades e mentiras análise com afinco trabalhe em cima analise com afinco e trabalhe em cima desse projeto considere atentamente se essa usina irá prejudicar o nosso povo tem que averiguar se ela irá segurar a água ao invés de escoar mais rapidamente no caso no caso seja esse nosso espólio não assine nada não assine nada negue até que seja resolvido e seja esplanado realmente os impactos mesmo que esta negação fará com que o dinheiro dos royalties porque vocês sabem que uma PCH dessa traz royalties no município tanto falou que é o Brasil não é? não entre nos cofres públicos se temos dinheiro para gastar com quantos impostos que nós pagamos e quantos que nós temos sofrido para pagar esses impostos tem que ter retorno eu sou sempre a favor da privatização entrar nos cofres ou no bolso de alguns mais apoitos por trocados recuse para que o senhor não precise passar de helicóptero e dar entrevista na TV aberta dizendo que foi a fatalidade da natureza denegue em nome da confiança de nossa gente em apoiar para hoje estar nos representando o senhor é a pessoa que mais informações terá nessa empreitada que seja iluminado o suficiente para não prejudicar a nossa linda região não nos submeta a termos nossa terra subdesenvolvida e continuamente alagada não aceite que isso aconteça no caso se esse empreendimento segure água aqui em cima colorido onde é que está o colorido tem toda a razão por favor confiamos no senhor em sua assinatura não adianta ter dinheiro se internamente não estivemos em paz e é sabido que se se pode ver o sucesso de um governador não pelo quadro quanto que ele arrecadou em um estado mas sim o que ele evitou de catástrofe fizeram uma reunião e não convidaram os nossos representantes eleitos pela comunidade em tempo hábil seus adversários já estão colocando em redes sociais como algo que não terá volta que é algo já definido vocês sabiam disso ou não? não? ocorre a boca miúda que já está definido já foi acertado se sim ou não nós estamos pedindo para o governador que não faça isso que não assine que vá de conta que faça os estudos que tem que ser feitos avalie atentamente com toda atenção que lhe é peculiar o que está acontecendo nossa instituição diz que devemos fazer esta carta ao senhor e assim fizemos escute também a sua intuição analise atentamente esse projeto caso ele nos prejudique o senhor negará ou que o senhor possa negar que eu acho que o Jorginho de Mello é uma pessoa que tem muito bom senso e terá a eterna gratidão desse povo trabalhador das montanhas e não precisaremos todos nós tomarmos remédio para dormir quando os sucessivos alagamentos ocorrerem em nossa região devido a uma catástrofe anunciada inserida no meio do nosso alto vale com o aval da assinatura oramos pela sua ciência e nosso muito obrigado fórum permanente de soluções e cheios do alto vale do Itajaí então é isso meu povo o que nós queremos Tomé falou o prefeito Tomé falou tem impacto tem o estudo e a contrapartida o que nós vamos ganhar com isso o que o povo de Rio de Janeiro vai ganhar com isso com essa hidrelétrica essa TCH então essa é tipo um apelo que nós estamos fazendo um pedido de socorro para o governador porque a Boca Miúda já está sacramentada que vai sair a TCH do Salto Pilão quer dizer de Rio do Sul está sacramentado eu não sei a Boca Miúda está correndo que já não tem mais voto que vai ser feito e acabou agora e os impactos e as coisas e a população está sabendo o que está acontecendo ou não é isso que nós desejamos obrigado 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 eu só quero também considerar a equipe da defesa civil tem demandas coronel Armando a gente entende se o senhor precisar se levantar com a sua equipe não vamos encarar como desrespeito como eu falei eu tenho mais duas pessoas inscritas para falar depois para os cidadãos que quiserem permanecer para ver a proposição de projeto de limpeza de assessoramento nós permaneceremos mas eu eu vou deixar aqui a minha opinião cidadão nós temos que olhar para frente porque tudo que não foi feito nós sabemos e não adianta se nós começarmos a escavar documentos assinados em audiências públicas que pediam a não evolução da construção de barragens se nós começarmos a apontar os dedos para quem participou para quem fez para quem assinou para quem propôs isso nós vamos ficar no enfrentamento constante e nós não vamos evoluir então vamos tomar um caminho reto e vamos seguir em frente não adianta a gente desenterrar a ata de audiência pública do passado para ficar apontando o dedo um para o outro porque só vai trazer tristeza eu posso lhes assegurar ok então coronel Armando se você precisar de se ausentar eu justifico duas pessoas para falar eu vou pedir então para que as duas pessoas que tem para falar sejam breves por gentileza por gentileza eu convido aqui então o senhor Rodrigo Tim Rodrigo Tim esteve nos visitando na comissão de turismo e meio ambiente na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sobre uma situação que ocorreu com relação a construção de unidades geradoras de energia elétrica onde não o que nos foi exposto naquele momento é que não cumpriram com a sua parte ele representa o movimento dos atingidos por unidades de geração de energia elétrica Rodrigo vamos por cinco minutos pode ser certo então boa noite a todos e todas boa noite deputado GR nós que participamos dos movimentos atingidos por barragens o MAB somos um movimento que estamos presente aqui em Santa Catarina eu mesmo sou atingido pela barragem Foz do Chapecó lá no oeste do estado uma região que também sofre por enchentes que é na bacia do Rio Uruguai e saúdo todos e todas aqui presentes parabenizando todos que vieram aqui porque estão atentos engajados num tema muito importante que é resolver o problema das enchentes e esse é um problema um problema social que infelizmente tem impactado e atingido milhares de pessoas no Brasil inteiro nós enquanto movimento a gente se pauta também para organizar as famílias atingidas por enchentes para que elas lutem pela recuperação do que elas perderam por esses eventos climáticos que infelizmente tem ocorrido cada vez mais então me coloco aqui à disposição também de intermediar e participar das reuniões do grupo de trabalho que está sendo formado no âmbito da LESC junto com o deputado Marquito para a gente estar trazendo esse acúmulo de um movimento que tem quatro décadas de atuação justamente nesse tema e trazendo um pouco disso sei que o tempo é breve não vou poder aqui me estender muito porém sinto que poderia ter sido colocado mais detalhes justamente para dar mais segurança a esses projetos das três novas barragens sobre o que tem na área que será alagada porque as pessoas que necessitam ser desapropriadas para dar lugar à barragem seja por qual finalidade que seja seja pela finalidade de gerar energia elétrica que hoje está sobrando energia no nosso país e as pessoas sofrem por isso enquanto tem pessoas lucrando muito como foi dito aqui por outras pessoas no qual eu concordo mas também tem uma finalidade mais justa mais digna de barragens que acontecem as cheias e se tecnicamente for adequado se instalar barragens para conter as cheias e as enchentes porém as pessoas vão ser desapropriadas e para o projeto ter mais eficiência é preciso que a gente saiba quantos metros quantos hectares serão inundados quantas famílias serão atingidas o que existe naquele local o que hoje é terra muitos lugares são áreas agriculturáveis que as pessoas trabalham e ganham a vida lá por isso me compadeço com o prefeito de Braço Tombrudo que traz aqui um problema muito central e dizendo isso o projeto no escopo do projeto inclusive no escopo dos investimentos que estão sendo bravamente lutados para que venham para esses projetos também contemplem os projetos de indenização justa para todas essas famílias porque esse é um direito justo a legislação determina que as pessoas que vão ser reintegradas que vão ter que sair dos seus locais elas estejam com justiça no recebimento de preços justos desses valores e também tem o projeto de reinserção econômica porque essa pessoa vai sair da área que hoje ela produz o que hoje ela trabalha e ela vai ir para outro local ela precisa ter sim políticas públicas e o projeto deve abarcar também investimentos nessa área trago um outro ponto também que é muito central que é em algumas barragens do Brasil que justamente são para contenção de cheias ou para captação de água que também é um fim muito digno para se construir barragem mesmo nós sendo um movimento de atingir para a barragem a gente reconhece isso trago que por vezes há estímulos para que essas barragens elas se convertam em hidrelétricas porque como o barramento ele é comum depois você pode instalar uma turbina de geração de hidrelétrica ali e se aproveitar aquela estrutura então quero solicitar e também ouvir a todas as autoridades presentes se há o compromisso de manter essas três barragens que hoje já estão construídas e que demandam manutenção e as três novas que estão projetadas se vai ser vai ter o compromisso de mantê-las nessa finalidade que não vai se adicionar a geração de energia elétrica que aí sim é muito mais grave e é muito mais perigoso para a população se for hidrelétrica então quero também solicitar essa informação e por último colocar aqui que nós a gente lutou em 2020 para que fosse melhorada a política nacional de segurança de barragem então a gente aprovou no ano de 2020 e eu participei do grupo de trabalho que foi feito na Câmara dos Deputados para que fosse aprovada a lei 14.066 de 2020 que ampliou o sistema nacional de acompanhamento das barragens para justamente dar mais segurança para as pessoas que vêm próximas às barragens e por isso digo que não é o MAB que fala isso mas é a lei que determina que em todas as barragens construídas e as barragens que serão construídas é preciso ser feito o mapeamento é preciso ser feita a mancha de inundação determinando se as pessoas vão estar em zonas de alto salvamento de salvamento primário salvamento secundário e isso deve ser informado para a população então trago isso também para o projeto não ter furo e trago isso de maneira bem republicana e quero por último comentar que nós do MAB a gente está numa campanha da criação de um fundo nacional de amparo as famílias atingidas por enchentes barragens ou eventos climáticos hoje não existe esse fundo no nosso país a gente está numa campanha inclusive que esse fundo ele seja colocado dentro das propostas do plano plurianual que está em debate agora no governo federal para que tenha um fundo que garanta a todas as pessoas que sofram enchentes que elas tenham acesso por exemplo a créditos e a juros zero para que todas as pessoas que a gente viu as imagens que perderam bens materiais que elas tenham acesso a juros zero para recuperar seus bens materiais perdidos por isso faço a campanha aqui para que todo mundo que queira participar do PPA participativo que é um projeto do governo federal de discutir onde vai o orçamento do nosso país para onde ele está investido para que vote nessa proposta que o MAB está apresentando com um conjunto de organizações para ter esse fundo tão importante para todas as pessoas atingidas por enchente parabenizo mais uma vez aqui pela audiência pública que coloco à disposição aqui em nome do movimento de desatismo e barragem muito obrigado será consultado sim sem sombra de dúvida comerciante da cidade de Rio do Sul senhor Márcio Pérez se inscreveu para fazer uso da palavra eu vou pedir para que nós façamos em até cinco minutos em concluindo a fala eu vou então desfazer a mesa e deixar todos os componentes à vontade para quem quiser tiver que viajar e reiterando que quem quiser permanecer para que nós façamos então a apresentação do projeto fiquem à vontade Márcio por gentileza por até cinco minutos boa noite senhoras e senhores ao nosso deputado prefeito coronel Armando que eu tive prazer conhecer em Lages fui comerciante sou comerciante no último alagamento em 2022 até fiquei triste que a senhora secretária do centro social saiu que tinha uma situação para ela mas eu perdi meu comércio agora em outubro do ano passado muitos nos perguntaram mas o que aconteceu aconteceu que eu fiquei uma semana inclusive os secretários e vereadores mandei vídeo na minha casa eu não podia sair que era do lado da Chimbica fiquei três dias para poder sair de casa pulamos três quatro muros por causa do rio Itajaí e seus alagamentos passei para os vereadores inclusive há seis anos atrás alguns deles nossos rios e afluentes não é só o rio Itajaí e Açú se você não cuidar também dos rios afluentes você também não vai ter uma a demanda de água ela vai se acumulando e ela vai para onde infelizmente eu perdi meu comércio que era na Estilhão Ramos fiquei sem nada até a senhora secretária eu queria até falar para ela porque eu pedi uma cesta básica para ela até hoje eu estou esperando quem me deu foi o assistente social do prefeito que não mediu o esforço e levou até na minha residência e falar coronel Armando eu pedi naquele momento pedir para a defesa civil é uma coisa que eu venho falar com o senhor eu pedi para a defesa civil naquele quando eu sofri o alagamento para tirar uns animais que alguns sabem que a gente cuida deles que a gente pega da rua infelizmente não tinha pessoal e agradeceu o corpo de bombeiros que foi de prontidão no momento foi até o local até a casa e resgatou os animais eu até gravei um vídeo e postei nas redes sociais agradecendo o corpo de bombeiros que saíram de outro local e vieram só para resgatar três cachorros então você vê toda a vida é importante e agradecer o corpo de bombeiros ao prefeito também que depois eu liguei para o assistente social me me ajudaram mas assim se a gente também não cuidar dos nossos rios afluentes os córregos não vai adiantar a gente a gente tem que também fazer a nossa parte a nossa parte como cidadão falam ah mas a culpa é do governador estava metendo o pau no governador no ano passado mas e também agradecer querendo falar não mas quando estava metendo o pau realmente o governador no ano passado não estava fazendo nada mas pelo menos a defesa civil está mexendo hoje coisa que não estava mexendo no ano passado vocês viram a matéria que saiu o ano passado não se metia estão mexendo agora que bom que isso aconteça mas que a defesa civil pós-alagamento ajude também não só no momento do alagamento mas também o depois se construir um projeto para depois porque existe o depois não existe também só no momento e depois como é que fica aquela família que não tem nada aquela família que perdeu os móveis aquela família que realmente não aconteceu nada eu perdi tudo realmente eu fui na lama porque eu perdi meu comércio encheu de água eu era tudo elétrico imagina era tudo elétrico então assim é complicado a senhora chegou aqui agora acidente social como eu falei eu te pedi uma cesta base estou até hoje esperando naquele alagamento do ano passado perto da eleição então assim é complicado a gente só falar falar, falar, falar mas não agir então espero que o governo dessa vez haja e ajude as pessoas porque o Rio do Sul tem vários e muitos trabalhadores que merecem respeito muito obrigado para concluir obrigado recebi mais um pedido aqui de pronunciamento o senhor Kleber quer fazer uso da palavra para se dirigir então ao prefeito colorido Kleber por gentileza o Kleber que representa o Codensul a quem eu quero fazer um agradecimento de que nos cedeu espaço nos cedeu estrutura nos deu atenção e o Codensul é um órgão é uma instituição que tem ajudado muito com informações e se mantido muito a par de tudo o que está acontecendo então muito obrigado ao Codensul Kleber tens a palavra presidente não é uma fala apenas por prefeito colorido acho que é para todos que estão aqui eu li todos os projetos desde os estudos da Jaica estudos de viabilidade projetos obras tive essa oportunidade que o Codensul me deu a Assirs me deu o comitê de bacia me deu está aqui o presidente Odair Fernandes e o que eu posso dizer para os senhores que muito eu já ouvi aí que determinada obra foi escolhida estar naquele local por questões políticas e eu gostaria lembrando aqui com o Leonel da Defesa Civil que também conhece isso de cabo a rabo lembrar que a Jaica veio aqui e disse olha nós precisamos acumular 40 milhões de metros cúbicos em novas barragens as sete novas barragens precisam ser construídas no afluente A B C e D a Defesa Civil contratou estudos de viabilidade e começou analisando em alguns lugares nove eixos para a instalação de cada barramento em cada afluente depois dos nove eixos sete eixos seis eixos três eixos viraram análise no estudo de viabilidade foram exaustivamente estudados com base em questões financeiras técnicas socioeconômicas e desses estudos de viabilidade os projetos foram aperfeiçoar e foram detalhar a alternativa que se entendeu no estudo de viabilidade mais viável então não é da cabeça de uma pessoa tem um estudo que foi feito por trás disso nós temos cópia de todos esses estudos aqui no Codensul e eu já ofereci acesso a esses estudos a muitas pessoas que estão aqui e são dados públicos inclusive e o acesso continua para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais dessas obras entender algo fundamental que essas obras elas não servem apenas para proteção para a questão dos desastres naturais todas elas tem lá nos seus desenhos previsto uso múltiplo para abastecimento público para irrigação para outras finalidades e no comitê de bacia que tem um instrumento importantíssimo que é o plano de bacia detalhe lá quais são os municípios as regiões da nossa bacia com maior escassez de recursos hídricos e justamente esses barramentos muitos deles estão previstos para essas cidades então nós precisamos de fato é conhecer melhor os projetos é entender estudar fazer eu tive essa oportunidade que talvez muitos não tenham o tempo que eu dedico pela minha atividade profissional por isso que eu fiz questão de vir aqui para falar sobre isso e um outro ponto que eu acredito estudando tudo isso são duas coisas fundamentais cheias não tem solução e a maior ainda não veio isso eu afirmo para vocês porque nós temos pouco mais de 150 anos de registros de enchentes aqui quem disse que antes disso não veio uma maior quem disse que não vai acontecer algo pior amanhã e vai acontecer algo pior quando a gente fizer o que fez depois de 83 esquecer que aqui é uma área suscetível às enchentes e para finalizar eu gostaria só de deixar claro uma situação para todos nós que estamos aqui os que estão interessados em obras inclusive a Jaica também disse algo muito importante e isso aqui vai um recado para os prefeitos e os vereadores e é claro para quem constrói e investe nas cidades eles deixaram muito claro nas letras miúdas e nas grandes que o efeito das obras ele vai se perder ao longo do tempo de tudo que for feito se a gente continuar fazendo ocupação o uso do solo da forma que faz nós estamos ocupando esse espaço aqui há mais de 150 anos da mesma forma nós temos aqui no Codensu por exemplo um projeto fantástico para proteger as margens dos nossos rios para evitar o assoreamento dos rios para fazer com que os nossos rios não carreiem tanto sedimento presidente Odair do comitê a gente sabe que teve momentos aqui que o nosso rio estava tão turvo quanto aquele desastre em Mariana vocês já pararam para pensar isso o que é está aqui o Bruno da SEMA também a gente acaba discutindo essas questões então tudo isso precisa vir à mesa para a gente discutir com vocês de forma clara nós no Codensu estamos abertos para fazer esse diálogo só para encerrar eu entendo assim que todo esse processo que nós estamos vivendo ele depende de duas situações que são fundamentais conhecimento conhecimento e diálogo e a partir disso quem sabe todos nós possamos colaborar aqui para soluções que sejam melhores para todos como fez aqui o prefeito Mário Rio de Branca eu fiquei extremamente satisfeito de ver o posicionamento de Blumenau solidário com os demais municípios e é isso que nós temos que ter nesse momento solidariedade entendendo lá o problema de braço do trombudo que eu também entendo mas mas prefeito colorido fazendo o que eu gosto de fazer sempre eu sei que todos esses barramentos que foram previstos nenhum deles certo está desacompanhado de um projeto por exemplo para evitar que as cidades fiquem isoladas eu vi essa semana inclusive os projetos de novos acessos em relação aos barramentos de Petrolândia que estão previstos e de Mirim Doce então o estado também está preocupado com o deslocamento das pessoas braço do trombudo não tem e braço do trombudo não tem por uma coisa muito simples porque a comunidade foi no comitê de bacia certo encheu um ônibus e outras pessoas e disseram que não queriam mais barragem e naquela época o então deputado Milton Alves que era secretário de Defesa Civil então disse a gente vai paralisar os projetos mas não reclamem se a gente tiver desastres no município e não reclamem da Defesa Civil em relação a isso então não tem por isso porque se tivesse no estágio das demais teria está bem muito obrigado presidente era isso e boa noite a todos obrigado obrigado Kleber eu vou eu vou eu vou fazer por verdade a proposição que eu fiz antes eu dei a oportunidade de cada cosa pronunciar eu vou encerrar devido ao avançado da hora lembrando que nós vamos agora apresentar para quem quiser ficar aqui apresentar um projeto que nós criamos aqui para Rio do Sul e nós queremos oferecer e compartilhar com as outras cidades vizinhas que são impactadas pela pela mesma realidade e só um segundinho só para que eu conclua por gentileza em outro momento nós nos propomos a recebê-los conversar e levar toda a informação para todo mundo para que nós possamos encerrar e para que nós não venhamos a causar aqui um enfrentamento um dissabor eu peço a gentileza para que haja compreensão nesse momento eu vou para o encerramento agradecendo a presença de todos todas as autoridades desejando que Deus abençoe a todos nós sairemos daqui sim com propósito nós não estamos saindo aqui simplesmente com falas nós vamos sintetizar tudo isso e vamos criar um plano de trabalho para poder seguir porque até então não tem ou se tem nós não estamos conseguindo fazê-los desenvolver e eu peço desculpas não é uma acusação às pessoas que tanto trabalharam para gerar alguma coisa o meu muito obrigado a todos o meu muito obrigado ao Coronel Armando à Defesa Civil aos colaboradores da LESC e a todas as pessoas que vieram Deus abençoe a todos e muito obrigado e convido os demais a ficarem para ver a demais apresentação obrigado